Obrigado. Obrigado. Muito boa tarde para você, amigo, que se liga a partir de agora na FCFTV para acompanhar mais uma partida do campeonato cearense Superbet 2024. Já com imagens ao vivo direto do estádio João Ronaldo na cidade de Pacajus, a 52 quilômetros da capital cearense, com imagens para você de daqui a pouquinho Atlético e Barbalha, o FC Atlético, mandando seu jogo aqui na cidade de Pacajus, recebendo o Barbalha nesta partida que faz parte da última rodada da primeira fase do Cearense Superbet 2024. Vai estar comigo aqui o Leonardo Costa, que vai estar de olho em cada lance, trazendo a sua opinião, trazendo sempre o seu comentário com muito respeito às equipes e aos atletas. Boa tarde, Léo. Bom, boa tarde, Rony, boa tarde a você que nos assiste em casa e mais uma transmissão da FCFTV. FC Atlético e Barbalha, as duas equipes, Rony, estão iguais na tabela de classificação, em quinto dos seus grupos com um ponto. A expectativa aqui é que as duas equipes vão para cima uma da outra, tentar o resultado positivo, tentar a vitória, tentar empolgar o seu torcedor e também dar um ânimo a mais às suas respectivas equipes. Então, acredito eu aqui nesta tarde de sexta-feira no estádio João Ronaldo que será um jogo bastante agradável, agradável para nós que vamos estar levando as emoções e também para o público que vai estar em casa nos assistindo. Muito bem, a bola rola daqui a pouquinho a partir das dezesseis horas e a gente vai acompanhar ao vivo aqui na FCFTV e quem vai estar lado a lado ali correndo ao lado das quatro linhas e trazendo a nossa opinião, a nossa informação mais direta ali do campo é a Josi Freitas que já está ali encarando o sol de Pacajus para trazer as informações do jogo. Boa tarde, Josi. Seu probleminha com o microfone da Josi, daqui a pouquinho ela retorna com a gente, você já viu ela aí na tela da FCFTV, daqui a pouco ela vem para cá participar com a gente, já trazer aí as primeiras informações, as primeiras impressões que ela colheu ali dentro das quatro linhas do João Ronaldo. Agora sim, vamos chamar. Josi, quais são as primeiras informações que você traz para a gente? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aí pela nossa transmissão no YouTube. Passar algumas informações rápidas, primeiramente a equipe do Atlético Cearense, como mesmo o Léo falou aí sobre a pontuação, as duas equipes estão num momento muito difícil da competição, mas a equipe do Atlético Cearense vem de três derrotas e um empate contra a equipe do Horizonte no jogo passado. Entrevista rápida, a gente falou, teve uma palavrinha com o técnico da equipe, Tassio Cavalcante, exatamente para saber como foi o treinamento durante a semana. Boa tarde a todos, né? O primeiro passo foi contra o Horizonte na semana passada, conquistamos um ponto, ali nós conseguimos trabalhar na semana muito emocional e o próximo passo agora na semana foi o ambiente, né? Melhor o ambiente, trabalhamos mais o ambiente e agora juntando as duas coisas, passamos, vamos para a parte técnica, onde nós trabalhamos muito para funcionar a tática, tá? E aí eles estão cientes do trabalho e nós agora vamos atrás de conquistar esses três pontos para zerar essa primeira fase e agora para o quadrango lá e com o Ego lá em cima, confiando nos guerreiros, que agora é com eles a prática e vamos trabalhar. Obrigada, viu? Agora a Josi vai trazer para a gente o que é que falou o técnico da equipe do Barbalho, o Tassio falando aí sobre o ambiente que ele trabalhou e trabalhou, mais uma vez, ele cita o emocional, ele já havia falado isso no primeiro jogo dele, quando ele comandou o Atlético lá contra o Horizonte. Aí ele fala que trabalhou mais uma vez o ambiente ali entre os atletas e o emocional. Josi, e os destaques aí da equipe do Barbalha? É isso mesmo, Rony, a gente teve uma diferença, só para pontuar, a equipe do Atlético teve duas substituições diferentes da equipe que jogou na rodada passada, entrou, na verdade, o goleiro Marcão, no lugar do Gabriel, e o Ailton e o Alexandre. Pela equipe do Barbalha, a mesma equipe que jogou no jogo passado contra o empate da equipe do Floresta, e olha, é basicamente a mesma forma que a equipe do Atlético-Searim se vem jogando, quase a mesma campanha, três derrotas, um empate, e vem para esse jogo aí tentando fazer os seus três pontos somar, mas para sair daquela lanterna do seu grupo. É verdade, o Barbalha iniciou mal a competição, três derrotas, a diretoria resolveu mudar, a gente chegou, trabalhou uma semana, enfrentou o Floresta no PV, conseguiu um bom resultado, treinou mais uma semana e vem para o segundo jogo com a mesma formação, esperando nós que a gente possa evoluir, crescer mais ainda em cima da forma que a gente está jogando, e claro, o objetivo é sempre buscar as vitórias e os resultados que permitam que o Barbalha permaneça na primeira divisão. Obrigada. Está aí o técnico Jorge Luiz falando sobre considerar um bom resultado diante do Floresta quando o Barbalha empatou em 0x0, o jogo foi no Presidente Vargas, inclusive você acompanhou ao vivo com a gente aqui na FCF TV, momento em que as duas equipes entram no gramado ali junto com o Manjadinho, também com o quarteto de arbitragem que vai comandar as regras do jogo. Mas antes a gente vai trazer a escalação do time mandante que é o FC Atlético, que está aí no seu televisor, no seu celular, está aí no seu computador, aparecendo agora na tela da FCF TV, o Atlético que está ali posicionado do lado direito da nossa imagem, escalado e definido, e a gente vai trazer para você agora a escalação do FC Atlético para esse jogo diante do Barbalha. O técnico Tasso Cavalcante manda a campo o Marcão número 1, o João Marcos número 2, o Emerson 3 e o Diogo Vazquez 4, 5 para Fofão 6, Nailton, que fez inclusive o gol do Atlético no jogo passado, do René com a 7, 8, o Piauí e o 9, o Hamilton, que está substituindo o Ari, que foi expulso no jogo passado, Cadu, Padilha e Alexandre Camisa de número 11. Esse é o time do FC Atlético escalado pelo Tássio para encarar o Barbalha, que vai também pintar aí na tela para você a escalação da Raposa, para você acompanhar quem são aí os 11 que vão buscar essa vitória, vão buscar esse resultado para a equipe do Barbalha. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Vai pintar na tela para você daqui a pouco. Agora, nesse momento, a execução do hino nacional, hino nacional brasileiro. Centro do Hino Nacional de Aficionado Música Tchau, tchau. 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 Barbalha, quinta rodada do campeonato Cearense Superbet 2024, e o Barbalha é quem vai segurando ali a posse de bola no campo de defesa já buscando ali a primeira bola para o campo de ataque já chegando ali a defesa do Atlético já se atrapalha, cortou para o lado de dentro ali, a segunda batida o que é isso, hein? o professor nessa hora já fica preocupado com o cidadão, tentou duas vezes sair por ali, já enganchou a bola dentro da área mas enfim, deu tudo certo ficou ali apenas o tiro de meta para o goleiro Marcão Rony diga Josi só pontuar mesmo, houve um minuto de silêncio em respeito a morte e falecimento de Ivan Linhares, ele que era pai de um dos árbitros assistentes da federação tá aí a informação da Josi Freitas, né? Ivan Linhares, pai de um dos árbitros da federação cearense, foi respeitado um minuto de silêncio aqui no João Ronaldo antes aí do início do jogo tá aí o Nailton ele que fez o gol do Atlético contra o Horizonte na última partida aí o toque para trás ali ele começa tudo ali com o fofão aí o Diogo Vasquez é quem carrega o FC Atlético para o campo de ataque bola chegando ali para o René ele tocou no meio Piauí Ê, Piauí o passe não está em dia, hein? aí o Barbalha tenta sair ali pelo lado esquerdo acabou entregando a disputa ali do Davidson acabou ganhando e a bola recuada ali para o campo de defesa o time do Barbalha vai segurando a bola ali no campo de defesa Atlético avança ali a sua marcação já roubada de bola e a primeira falta marcada ali falta de ataque do FC Atlético ali o camisa 9 o Ailton depois vai pedir para a Josi confirmar com o pessoal como é que essa pronúncia é Ailton mesmo o camisa 9 aí depois Josi você vê com alguém do Atlético começa com H aqui né o camisa 9 aí que está substituindo o Ari no time do FC Atlético e aí o Emerson é quem está com ela ali no centro do gramado procurando alguém mais adiantado vem bola para o campo deu nas costas ali do do Ailton aí o arremesso para o Atlético ali no campo de ataque a bola vai chegando ali para dentro da área Rony Ailton viu Ailton né está certo certíssimo obrigado Josi então é o Ailton mesmo é porque com H assim a gente nunca tinha encontrado esse nome viu Leonardo Costa chegada ali do do Nailton Rony destacar que nesses primeiros minutos chegando a 3 o FC Atlético toma a atitude do jogo fica mais com a posse da bola domina ali o meio de campo o Barbalha está encurralado nesse minuto nesse momento do jogo a FC Atlético está melhor olha a bobeada bola entregue de graça ali para a chegada do Barbalha pode até pintar o primeiro batida Marcão para fazer a defesa estava ligado o goleiro para fazer a defesa na chegada boa ali do Paulo Henrique uma pancada de perna esquerda bobeada deram de presente para ele ali e para você ver como é futebol eu tinha acabado de falar a gente está vendo agora no replay que o o FC Atlético estava dominando as ações do jogo no meio de campo e na sequência já tem o contra-ataque rápido do Barbalha a primeira chance boa de gol da equipe do Barbalha e do jogo Rony aí agora está marcada uma falta uma carga ali para cima do Jacó camisa camisa de número 9 da equipe do Barbalha é aqui do lado direito pode até pintar um cruzamento ali para a área do goleiro Marcão que fez uma boa defesa está certo que o cara bateu no meio no racho a gente dizia assim bateu em cima do goleiro uma pancada dessa aí meu amigo se eu estou no gol eu saí era da frente por isso que você não é goleiro aí vai para a cobrança ali o Matheus camisa é de número 8 aí ele vai com a perna esquerda aí o Matheus levantou para a área tem desvio a defesa que corta ali foi o Diogo meteu a cabeça na bola colocou pela linha de fundo acho que teve uma falta de ataque ali dentro da área impedimento foi marcado um impedimento no ataque ali do do Barbalha a raposa chegando ali na área do UFC Atlético que vai saindo o Atlético é a águia da Precabúria e o Barbalha a raposa dos verdes canaviais e vai tocando bola o Atlético eu percebi ali no início do jogo que o Atlético está com mais gente lá no campo de ataque essa é a chamada linha alta daqui a pouco você fala porque o Nailton vem chegando e aí a marcação chegou para cima dele ali o Fabrício Felipe em rosco ali de bola tiro de meta é quando quando o time está com mais gente no campo de ataque é a chamada linha alta Léo é assim não chamada linha alta mas é perigosa porque abre espaço para o ataque da equipe adversária foi o que aconteceu na jogada anterior camisa 8 Matheus recebeu só lá pelo lado esquerdo do ataque chutou em cima do goleiro bem verdade mas foi a melhor chance do jogo até aqui o Atlético vai para cima domina melhor as ações do jogo no meio do campo mas também abre oportunidade para que o Barbalha olha a chegada do Barbalha a bola sobrou ali dentro da área era para o Jacó foi empurrado não acho que ele deu mergulho a galera encostou nele ali ele já se desequilibrou e ele continuou brigando pela bola Barbalha vai chegando com mais efetividade olha o Matheus abatida Matheus mas valeu pelo susto ali o goleiro valeu como eu falava anteriormente o UFC Atlético ele está com mais jogadores ali no meio do campo mas o ataque daqui do Barbalha começa a trabalhar começa a dar trabalho para a defesa do Atlético eu acho perigosa essas saídas com muitos jogadores da equipe do Atlético que vai abrir espaço para que o Barbalha possa trabalhar a bola e consequentemente lançar os seus atacantes foi o que aconteceu por três vezes aí uma falta marcada ali no centro do gramado para a equipe do Barbalha me pareceu o Matheus ali exatamente ele o camisa oito falta cobrada rapidinho ali com pressa o time do Barbalha vai sentindo que dá para ir para o jogo o time da região do Cariri vai chegando agora aqui com o Fabrício Felipe ele já faz o passe ali em profundidade a chegada do Barbalha de novo vai incomodando olha a bola boa para dentro da área cortou a defesa tem rebote pode até pintar a batida daí estava esperto ali o Fofão para chegar e fazer o corte para mandar a bola para fora é o Barbalha começa a ocupar melhor o seu campo de ataque a saída de bola do UFC Atlético já começa a ser uma saída de bola meio atrapalhada Barbalha começa a ficar com essa bola aqui pelo lado direito começa a oferecer mais perigo no jogo ali o Júnior para fazer a cobrança cobrança curtinha a bola volta para ele vai segurando a bola do campo de ataque ali o Barbalha tentando arrumar algo mais interessante o toque ali para o meio a bola chegando para o Romário aí a virada de jogo passando ali pelo Paulo Henrique afasta a defesa pode pintar aí um contra-ataque da equipe do UFC Atlético a bola ali para o Ailton ele devolve no campo de defesa ela chega para o Fofão olha a bola do Fofão para dentro da área defesa corta tem rebote é para o Piauí na entrada da área chega a marcação para fazer o corte Paulo Henrique vem buscar ele que deu aquele chutão lá que assustou o Marcão o que é isso aí Paulo Henrique tentou tabelar com o adversário não deu melhor ali para o time do Atlético com o Cadu que partia foi agarrado ali na hora de decidir está marcado uma falta para a equipe do UFC Atlético Rona aproveitar a bola parada só falar mesmo sobre a movimentação dos dois técnicos por parte da equipe do Atlético Cearense o Tasso se movimenta bastante reclama bastante pede principalmente a atenção do camisa 6 o Nailton e também para o Fofão camisa 5 quando está na bola do ataque tentar adiantar essa linha avançar para a linha seguinte e do outro lado o Jorge Luiz reclamou muito dessa falta gesticulou mas está mais tranquilo dentro de campo em relação ao Tasso Cavalcante aí a nossa repórter acompanhando a movimentação dos técnicos tem falta para cobrar ali o Atlético vai direto direto na barreira a bola voltou ali para dentro da área Barbalha tenta afastar vai ficando um ping-pong danado a bola sobra é falta tentou o domínio ali de costas para a defesa foi tocar tocar o Cidadão aquele totózinho vamos ver de novo na hora do giro na hora do giro foi tocado ali o Ailton a falta é perigosa perigosa mas só comentar antes das informações da Josi o Tasso está mais agitado também se dá pelas chegadas do Barbalha no seu campo de ataque o Barbalha chegou por 3 vezes boas chegadas aqui pelo lado direito por isso a movimentação intensa como a Josi falou do Tasso Cavalcante com relação a falta falta bem marcada perigosa na hora que o jogador do Atlético recebe a bola o pé de apoio dele é derrubado é passada uma rasteira nele falta bem marcada a árbitra em cima do lance marcou falta a favor do ataque do Atlético ali com a mão na cintura está o Fofão que parece vai de perna direita e o Cadu camisa 10 que se for ele deve ser de perna esquerda eu acho que vai ser o Fofão está ali a barreira com 5 homens cidadão ali protegendo o nariz é uma bolada dessa aí amigo olha o Atlético aí com a chance autorizado é o Fofão a bola batida Fabrício agarrou não deu rebote tranquilo primeira defesa dele aí foi tranquila ele tomou uma distância ali o Fofão pensou vamos ver de novo bateu colocada colocada rasteira assim também é mas é uma bola perigosa porque passa pela barreira o goleiro não está vendo totalmente a bola se essa bola bate resvala em outro jogador ou bate no chão antes de chegar no goleiro pode tirar o goleiro da jogada mas firme seguro fez a defesa está aí para você ligado o Leonardo Costa trazendo aqui a sua opinião vem o time do Atlético avançando ali com o Cadu o passe é para o Ailton dentro da área saiu o goleiro batida salva Fabrício depois o Ailton caiu por ali tropeçou na bola tropeçou no zagueiro o Barbalha é quem vai tentar puxar o contra-ataque a bola ali é para o Paulo Henrique se chegar ele chega já faz o passe a frente não estava esperto ali o Emerson para fazer o corte o goleirão ficou caído goleirão do Barbalha está caído por ali mas foi marcado um impedimento ali no ataque da equipe do Atlético vamos ver quem é que estava no impedimento ali e vai receber atendimento tá a Ingrid já está indo ali correndo para perto do goleiro a sagista também já está ali para fazer aquele primeiro atendimento e a gente fica na guarda para saber o que aconteceu com o goleiro e a gente espera que não seja nada grave a gente já vê a movimentação ali aparentemente nas pernas só destacar Rony que essa defesa do goleiro da equipe do Barbalha é a chamada defesa de futsal ele sai para fechar o ângulo com o peito aberto chamada asa aberta a gente chama no futebol fez uma boa defesa o jogador do Atlético chegou bem boa chegada agora do ataque o trabalho é chamada facão fez o facão ali a defesa deu bobeira pediu posição de impedimento que não estava saiu por trás e o goleiro fez uma boa defesa agora uma boa chegada do Atlético o Atlético trabalha a bola no meio de campo tenta ficar na intermediária com ela mas não tinha chegado efetivamente ainda no ataque criar uma chance clara de gol criou agora mas o goleiro Fabrício do Barbalha fez uma grande defesa duas chegadas de ambas as equipes duas boas chegadas duas boas defesas dos goleiros já recuperado ali o goleiro a bola já volta para o jogo ali para o Diogo Marques virar lá para o lado direito aí vai sair jogando para o João Marcos a bola longa buscando o campo de ataque chegada agora do zagueirão ali chegou explanando geral e aí está marcada uma falta a Ingrid acabou marcando a falta chegada mais forte ali do zagueirão ele foi na bola acabou atingindo vamos ver de novo está aí no replay para você olha eita Leonardo Costa o René chegou ali todo mundo só olhando para a bola esqueceram que do outro lado tem um ser humano viu mas ele encolheu a perna quando ele sentiu que ia bater ele encolheu a perna né Léo é mas é uma falta que coloca a integridade física do atleta em risco mesmo ele recolhendo um pouco a perna ele faz uma falta perigosa diria eu que até passivo para cartão amarelo né mas por ele querer e ele recolher a perna ele deixa claro para a arbitragem que ele não quer atingir o jogador adversário então ele ele passa para a arbitragem quando recolhe a perna que não quer atingir o adversário por isso a Ingrid optou até aqui por não aplicar o cartão amarelo mas é uma falta perigosa é enquanto a bola está parada só corrigir aqui eu falei que a série B estava começando hoje a série B começa no sábado né às 16 horas o Romeirão vai receber Cariri Itapipoca é a abertura oficial da série B do campeonato cearense de 2024 a bola rolando a partir das 16 horas na nova arena Romeirão e claro transmissão ao vivo aqui da casa do futebol cearense a FCF TV você já sabe que o futebol cearense é assunto nosso e aí nós vamos ter também no domingo o Guarani de Juazeiro recebendo em casa também no Romeirão às 16 horas aqui mesmo no João Ronaldo tem Pacajus e Pacatuba e lá no Raimundão nós vamos ter só na quarta-feira Tiradentes e Tirol essa é toda a primeira rodada e você pode acompanhar esses detalhes e outros e bastidores lá no Instagram da Federação Cearense de Futebol FCF Oficial vá lá aproveita segue o Instagram e já fica ligado que no segundo tempo a gente vai escolher aqui o craque do jogo o FC Atlético tem falta para cobrar ali está ali o Alexandre e o Cadu na perna esquerda é ele que vai direto para a defesa do Fabrício voou para fazer a defesa na batida boa do Cadu e agora pode até pintar um contra-ataque a bola do Jacó ali não deu certo acabou tentando dar uma chaleira ali vamos ver de novo olha aí a bola olha só na realidade ela pegou no travessão mas o goleiro estava nela ou não eu acredito que até com as pontas do dedo ele fez a defesa e é o que a imagem está mostrando agora na ponta da luva aí o Atlético tentando chegar de novo se ele tivesse uma mão do tamanho da minha seria caixa se ele fosse da sua altura ele nem seria goleiro ele teria procurado outra profissão que desagradável depois daquelas duas chegadas boas do Barbalho vamos só ver mais uma chegada do Atlético aqui pela ponta esquerda é o Nailton ele já olhou eee Nailton tem que passar giz nessa chuteira Nailton está espirrando demais olha aí toda a empolgação ele olhou morrinho 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 eu tenho certeza que a intenção era boa mas você falava aí Rony agora há pouco com relação as duas chegadas do Barbalho e depois disso quem está chegando assim uma vez atrás da outra é o Atlético voltou a ocupar melhor os espaços do campo o Barbalho tinha chegado por duas vezes pelo lado direito mas o UFC Atlético começou novamente a ter as ações do jogo e olha o Barbalho chegando de novo pode até pintar o chute de fora da área vai carregando vai se aproximando ali a bola para dentro da área teve rebote o Matheus recebeu bola prensada o Paulo Henrique recebe de novo aí ele estava marcado tinha um tinha um um monte de gente ali na frente dele ele acabou recomeçando e aí a bola chega tranquila para a defesa do Marcão mas aí o Barbalho já chega de novo sempre nessa movimentação ali do do camisa de número 10 o Romário e o Paulo Henrique que parece ser a esperança do time ali para bater de qualquer lugar é mas é um jogo intenso né Rony é um jogo bem disputado briga intensa por espaço briga pela bola eu acho que o jogo agora chegando a 18 minutos do primeiro tempo é um jogo bem disputado quem está assistindo acredito eu que está gostando do que está vendo duas equipes que não fizeram boa campanha até aqui que não pontuaram bem mas que aqui hoje pelo menos até aqui consegue fazer um bom jogo um jogo dinâmico um jogo corrido olha o Atlético o Atlético chegando de novo aí a bola para a área a defesa corta deixa eu só destacar a Ingrid árbitro da partida segura firme nas suas decisões deixando claro né que não está para brincadeira e o posicionamento da árbitra né ela em cima do lance quando o árbitro ele faz o jogo em cima do lance ela não deixa né é dúvida e não dá é oportunidade para que os atletas possam vir a reclamar da arbitragem segura firme e em cima dos lances aí agora ela está acompanhando ali o zagueirão fez o corte e desabou ali na entrada da área do barbalha está aí caindo recebendo atendimento a galera aproveita para tomar uma água porque caiu umas chuvinhas muito boas por aqui mas o calor está para mais de metro o sol não está tão presente assim mas o calor está cruel e aí na tela para você o goleiro Marcão que é quem vai ter que recolocar a bola em jogo daqui a pouco você curtindo aqui jogo da quinta rodada do campeonato cearense super bet 2024 e no segundo tempo nós vamos escolher o craque do jogo nossa moto e você de casa que vai escolher a gente aqui vai apresentar três opções e você escolhe se você for analisar o Marcão teve menos trabalho do que o Fabrício goleiro do barbalha porque o Marcão só teve uma defesa aquela primeira chegada da equipe do barbalha lá pelo lado esquerdo do ataque na qual o jogador Matheus Camisa Oito chutou em cima do Marcão que fez uma defesa estava lá bem posicionado já o Felipe fez duas grandes duas boas defesas da falta e também na verdade das duas faltas falei duas mas são três das duas faltas e aquela chegada ali onde o jogador do Atlético fez o facão eu acho que o Felipe trabalhou mais até aqui as chegadas do Atlético foram mais perigosas foram chances reais melhor do que do barbalha olha o Piauí recebendo e tentando levar o Atlético para o campo de ataque a marcação chega ele começa tudo de novo ali com o Fofão aí o domínio do Camisa 5 a bola passa sempre por ele ele vai ali para a direita com o João Marcos Cadu volta para buscar começando tudo de novo ali com o zagueiro Emerson aí de zagueiro para zagueiro o Diogo vai já cruzou a linha ali no meio de campo já deixa aqui para o Nailton e aí o toque de novo com o Fofão sempre ele ali entre os dois zagueiros recebendo procurando alguém mais bem posicionado para tentar construir uma jogada mais efetiva ali para o time do Atlético Agora o Nailton volta para buscar Rony Diga Josi Só para frisar mesmo camisa 2 da equipe do Barbalha já voltou a campo e as duas equipes tanto a equipe do Barbalha quanto o do Atlético Cearense já tem jogadores do banco de reserva em aquecimento Então está aí os dois treinadores aí já mandando o pessoal para aquecimento já deixando todo mundo preparado vai que olha o Cadu ali vai receber bola sobra com o René e aí deu a perta de estoca no Fofão e o Fofão é quem comanda a saída de bola ali do time do Atlético Nailton tentando aqui pela linha lateral o Piauí mete ali um calcanhar na bola cheio de estilo aí o Cadu volta para buscar procura alguém ali mais bem posicionado pela direita a bola volta para ele na perna esquerda ele acha o Piauí na entrada da área podia até bater dali ali o Fofão aí o zagueiro Emerson no tranco perdeu olha o Barbalha de novo com chance de contra-ataque eita o Emerson se recupera já faz o corte por ali aí a virada de jogo buscando o Alexandre ele até conseguiu chegar na bola estava sozinho acabou entregando ali o Romário tocando para trás bola chegou para o Fabrício Felipe ele toca para o goleiro Fabrício e sai lá pelo lado esquerdo aí o time do Barbalha vai apostando mais no contra-ataque quando tem a aposta de bola fica girando ali de zagueiro para zagueiro bola chegando de novo ali no Fabrício Felipe o toque ali com o Renan e nós passamos já de 23 minutos por enquanto ninguém mexeu no placar aqui do João Ronaldo o jogo segue empatado em 0 a 0 aí o Barbalha tenta chegar de novo Matheus o passe chegando aqui para o Júnior mandou para a área tentou o corte ali do Fofão ali o Ailton é quem saiu lá da área fez o passe a bola para o Alexandre em velocidade ele vai partindo vai entrar na área pode até bater preferiu o toque a bola chega para o Ailton perdeu o ângulo e aí ele toca para trás e o Renan que não tem nada a ver com isso tira o sufoco ali do time do Barbalha Boa chegada pelo lado esquerdo do UFC Atlético agora essa bola é para bater de primeira ele levou demais para a linha de fundo perdeu o ângulo da batida perdeu o jeito recebeu a bola a bola já bate de primeira já pega o goleiro ali de calças curtas como a gente costuma dizer no futebol não é para dominar essa bola é para chutar de primeira Léo lá no jogo último jogo aí do Atlético você observou muita movimentação do Ari que depois acabou expulso está fazendo muita falta para o Atlético hoje aí? está porque é um jogador que segura a defesa do time adversário jogador forte fisicamente que protege a bola muito bem de costa para o gol faz aquele trabalho de pivô no futsal faz isso muito bem no campo e ele consegue segurar a defesa do time adversário hoje não tem esse jogador que consiga fazer isso por isso que o Barbalha consegue tocar a bola facilmente no seu campo de defesa é até achar ali uma brecha no meio e no seu ataque mais uma vez a bola na sequência a bola do Atlético Rony é bola de fazer o gol né Rony não pode desperdiçar não porque uma bola dessa tem que fazer o gol o jogo está parado naquele momento parado para a reidratação dos atletas e aí os treinadores aproveitam para passar mais alguma instrução ali mais de perto a galera chega mais perto ali e aí eles vão passar mais detalhes do que tentaram dizer durante o jogo porque durante o jogo é aquela correria é aquela gritaria e aí a gente fica aguardando o retorno das equipes para ver se mudou alguma coisa pelo menos no posicionamento já que não tem sinal de substituição ainda né Josi por aí primeiro tempo só conversa mesmo não só conversa mesmo entre os jogadores ali que estavam em campo aparentemente sem substituições então está aí a galera aproveita para tomar uma água e aí Leonardo Costa se eu fosse o treinador aí do Barbalha nesse momento estava dizendo o que para esse pessoal que ele está gesticulando bastante ele está pedindo para abrir olha só ele pede os atacantes tem que abrir pelas laterais do campo para receber a bola ter o meio de campo poder ter uma visão melhor dos seus atacantes para tocar melhor a bola ele está reclamando também nesse sentido aí o meio do campo do Barbalha trabalha pouco a gente tem notado que a defesa da equipe do Barbalha é que tem feito esse lançamento em profundidade para os seus atacantes acho que precisa o meio do campo do Barbalha aparecer mais e poder fazer essa criação do jogo já o Atlético consegue chegar melhor no seu campo de ataque agora está pecando no último passo está pecando na finalização o Atlético teve no mínimo quatro boas chances de fazer o gol eu acho que não pode desperdiçar eu acho que o Tasso Cavalcante também pode estar falando nesse sentido está criando está tendo oportunidade vamos fazer o gol porque uma hora os caras conseguem encontrar um contra-ataque encaixar um contra-ataque e matar o jogo eu acho que precisa o Atlético ver esse quesito de finalização é mais ou menos isso eu acredito que é o que o Tasso está passando nesse momento para os seus atletas está aí alguns torcedores acompanhando também olhando para a tela do celular provavelmente acompanhando aqui a nossa transmissão então a gente aproveita esse momento para convidar você se você ainda não se inscreveu no canal da FCF TV aproveita agora que o jogo está parado se inscreve porque vem muito futebol está ali o Ari está na torcida hoje acompanhando do seu time inclusive ele está ali com o uniforme até para dar aquela moral para dizer eu estou com vocês mesmo fora de campo eu estou com vocês tem que estar se tem uma pessoa que tem que estar com o time é o Ari se ele não tiver aí eu vou ter que usar aquela frase pare as máquinas aí o banco do do barbalha galera conversando ali eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz para você no jogo passado aí todo mundo está torcendo para dar tudo certo em campo não é Léo? não o que eles estão torcendo para dar certo estão mas eles estão torcendo que dê certo mas que eles estejam em campo então aí vai que começa o jogo o time do Atlético é quem dá a saída ali sempre com os seus zagueiros ali o João Marcos já faz o lançamento para o campo de ataque aí o Cadu olhou para a área levantou buscando ali o Alexandre a defesa só protege para ganhar o tiro da equipe do barbalha a Raposa vai ter que mandar a bola de volta ali com o goleiro Fabrício agora também eu tenho analisado muito lançamento errado tanto do Atlético como do Barbalha eu acho que se colocar a bola no chão com mais rapidez com mais eficiência eu acho que o jogo se desenrola melhor muitos lançamentos em profundidades virada de jogo na diagonal que não tem surtido efeito muitos erros de passe nesse quesito aí o Barbalha está na saída de jogo ali no campo de defesa o time do Atlético vai só girando a marcação FCFTV o futebol cearense assunto nosso aqui é a quinta rodada do campeonato cearense e você acompanhando aqui FC Atlético e Barbalha bola chegando aqui para o Júnior matou no peito e aí perdeu a bola por ali chegada ali do Wesley deixou com o Jacó tocou para o Júnior a bola volta para o Jacó chegou o Piauí ali arrepiando o Alexandre ficou caído a bola chega para o Fofão ali o João Marcos buscando o Cadu e aí a bola chega para o Emerson e o jogo está parado parece que eu fosse o árbitro era para ficar muito chateado o cara fica fica caído quando o juiz para o jogo ele levanta é mas ele está sentindo viu Rony ele está sentindo mesmo depois de ter levantado precisa receber os atendimentos necessários aí o árbitro parou o jogo ele tem que sair agora não só se entrar o atendimento é se entrar o atendimento ele precisa deixar o campo de jogo a ombrada ali viu Rony a gente está vendo aí no replay mas não não foi uma cotovelada né não 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 ele não foi intencional intencional não ele foi né na disputa por espaço acaba é o ombro do jogador do Barbalha é pegando ali no rosto do jogador do Atlético mas nada assim que ele quisesse fazer esse tipo de lance mesmo sem querer querendo daqui até eu senti que doeu viu vamos lá o Atlético de novo buscando o campo de ataque sempre ali pelo lado direito abandonaram um pouquinho o Nailto por aqui o Cadu faz o passe a bola volta para ele no meio de três pintou o corte tentou sair ali pressionada a equipe do Barbalha o Cadu briga por ela ali o Wesley tentou sair ele olha para o gramado ele me atrapalhou a bola espirrou acabou saindo ali pela pela linha lateral o Atlético tem pressa tem pressa e fez isso aí poderia até ter armado um contra-ataque aí o Piauí foi esperto disse não vou fazer a falta olha aí olha aí moral tem aí você é desse jeito quando você está assoprando a pita mais ou menos assim faço igual um amigo meu vai para lá vai para lá com essa estatura toda tu tem essa coragem não precisa ser grande precisa ser competente olha a chegada do Atlético ali o Piauí faz o passe vem chegando ali com o René a bola escapou um pouquinho do René ele se recupera já fica com ela de novo e aí ele faz o passe atrás a bola chega para o Fofão Fofão encontrou uma brecha ali opa segue o jogo contra-ataque do Barbalha eita botou para sofrer o Jacó ali viu velocidade ali não deu não a bola ficou de graça ali para o goleirão o Marcão ele sai jogando com o Diogo aí o Naito volta para buscar 31 minutos é o primeiro tempo vai passando por enquanto ninguém mexeu no placar do João Ronaldo o jogo segue empatado em 0x0 e aí vai conquistando um pontinho para cada as duas equipes tem um ponto cada o Atlético tem um ponto e o Barbalha também exatamente nos dois últimos jogos das duas equipes o Atlético vem de novo ali pelo lado direito está gostando daquele pedaço de chão e aí a batida o jogador olhou ali para a bandeira para assistente número dois é interessante quando o jogador erra esse tipo de lance ele primeiro olha para o gramado para dizer que o gramado não ajudou mas é o que eu falava anteriormente o último passe do Atlético principalmente essas jogadas em profundidade não tem surtido efeito tem sido lançamentos ruins que os atacantes não tem ali recebido boas bolas pelo menos no alto diga-se a título de informação e também da nossa opinião o gramado do João Ronaldo que geralmente é muito criticado me parece muito bom hoje Léo você que pisou lá no campo está bom mesmo? não, não pisei não pisei mas aqui de cima teve uma pequena melhora pelo menos daqui de cima dá para ver o Atlético vem de novo para o campo de ataque a bola é boa é o Piauí que vai para lá a Josi que pode dizer com mais certeza se o gramado está melhor ou não daqui a pouco ela fala arrebessa o lateral para a equipe do Atlético e aí Josi as partes do campo que estão mais deterioradas com mais dificuldade claro é a parte dos goleiros em relação o goleiro do Atlético tem uma desvantagem a gente consegue até ver pela imagem mas fora isso o campo está até legal está até agradável de jogar de vez em quando aparece um tufo de grama saindo por aí mas está até alinear muito bem Rony falou dos goleiros por dia senhor o goleiro é tão ruim que nem um canto que eles ficam nasce grama está aí a bola é para a equipe do Atlético o Fofão tem pressa acabou com a discussão ali bota a bola para cá bota a bola para lá ele foi lá e cobrou e já leva o Atlético ali para o campo de ataque Piauí bola chegou para o René tentou de primeiro o Paulo Henrique voltou para ajudar ali na marcação acabou recuperando a bola para a equipe do Barbalha aí ele toca e tem que se mandar para o campo de ataque porque a esperança de contra-ataque é com ele ele já recebe ali com o seu cabelo descolorido igual não é mais descolorido é nevado é assim que chama como é Leonardo Costa nervou nervou né ali o Paulo Henrique acabou cedendo ali um arremesso lateral para a equipe do Atlético agora destacar o seguinte nós estamos falando muito em relação a erros de passe isso tem acontecido com frequência no jogo é um jogo dinâmico o jogo é disputado briga intensa por espaço mas que o último passe ali não está saindo muito legal não viu Rony está tendo uns erros de passe tanto do UFC Atlético como do Barbalha é intenso eu acho que precisa as duas equipes corrigir esses erros de passes aí para que possa criar mais no jogo eu acho que se corrigir isso o jogo pode ter aí uma dinâmica diferente muitos erros ainda o Atlético quando sai do meio de campo não consegue tocar três passes certo o UFC quando chega o UFC Atlético quando chega no seu campo de ataque para a última jogada o último passo não consegue também dar sequência no lance porque erra o passo eu acho que precisa corrigir isso no jogo para que o jogo possa ganhar emoções diferentes Paulo Leonardo Costa quem está acompanhando a gente aqui e está aqui no João Ronaldo da Mara Maravilha mas não é calma eu já ia pedir para cantar aquela música quando eu era menino tem umas músicas legais da Mara Maravilha eu não sou dessa época não você é da época da Xuxa ela é a presidente do Atlético sabia disso? olha aí que legal respeita a mulher presidente do Atlético e ela está lá com a vitória está aqui na arquibancada do João Ronaldo está acompanhando o time está ligada também na transmissão da FCF TV que é a casa do futebol cearense aqui você já sabe o futebol cearense é assunto nosso olha o Diogo Vasquez é quem está com a posse de bola Rony diga Josi só para falar mesmo tem um jogador ali da equipe do Barbalho camisa 4 que recebeu atendimento ele está mancando ali fora do campo eu vi até um sinal ali de que não dava mais para ele possivelmente vai pintar a substituição mas a gente fica não aguarda aí para saber qual é a escolha do Jorge Luiz se ele vai ter condição de voltar ou não ou se vai ter a primeira substituição em campo está aí a formação da Josi o camisa 4 Henrique do Barbalha está mancando está recebendo atendimento lá ali onde está a bola para aqueles lados ali olha o Atlético chegando de novo a bola é boa para o Nailton ele até olhou para a área e bateu prensado ali para cima do Romário para ganhar o escanteio mas antes parece que vai ter substituição viu Josi tem gente conversando já ali com o Jorge Luiz com 37 minutos e o técnico do Barbalha o Jorge ele tem conversado bastante com o seu auxiliar técnico eu acho que ele não está gostando alguma coisa ali ele não está gostando acredito eu que as saídas de bola do Barbalha que sai muitas vezes mas que não consegue concluir a jogada eu acho que como eu falava o Barbalha precisa organizar essa saída de bola tem esse escanteio a equipe do Atlético aqui da esquerda para a direita vai bola para a área ali do Barbalha a bola é para o Cadu e aí é o Piauí bola rasteira a defesa corta o Atlético briga por ela ali o Fofão corrige tudo acabou fazendo o passo errado o Jacó é quem domina para a equipe do Barbalha ele meteu um três dedos por ali a indecisão do zagueiro o time do Barbalha segue vivo no campo de ataque agora sim o Piauí voltou ali para ajudar a defesa e sai jogando ali com o Diogo Rony só para falar mesmo ali está o Jorge já conversando com a camisa 19 da equipe do Barbalha olha a chegada do Atlético a batida ela passa assustando todo mundo teve desvio é escanteio pode concluir só para concluir mesmo ele já vem aqui para fazer essa primeira substituição então se tudo se concretizar entra o camisa 19 Alan Vitor para a saída do camisa 4 Henrique tá aí então sai o zagueiro Henrique camisa 4 para a entrada do Alan Vitor camisa de número 19 na equipe do Barbalha mudança aí por contusão Cadu vem para a cobrança escanteio para a equipe do Atlético que chegou agora quase quase aí a plaquinha confirmando a entrada do Alan Vitor e a saída do Henrique saiu machucado o zagueiro camisa de número 4 e aí o camisa 10 do Atlético o Cadu na perna esquerda a bola para o meio da área a defesa afastou ao Paulo Henrique ainda escapou ali aí o zagueiro zagueirou bola para o mato que o jogo é de campeonato o Renan não quis saber de conversa meteu ali um bico e acabou com a farra do Atlético ali no campo de ataque aí o Cadu Cadu não o zagueiro Henrique está inconformado ali no banco de reserva e aí a bola escapa pela linha lateral arremesso para a equipe do Barbalho no campo de defesa vai lá para a cobrança o Davidson agora no lance anterior mais uma boa chegada do UFC Atlético lá pelo lado direito chutou cruzado teve um desvio no meio do caminho mas chegou mais uma vez o UFC Atlético se nós formos colocar aqui na ponta do lápis pelo menos cinco boas chegadas da equipe do UFC Atlético mas ainda a rede não balançou esse pessoal tem aquecido ali é brincadeira eu vou entrar em campo se fosse eu já estava cansado nem queria mais jogar ali o zagueiro o Diogo aí Diogo meteu um três dedos olha o que ele fez Paulo Henrique o toque ali para o Romário a marcação chega do Fofó ali para cima dele ele toca para trás vem o Barbalha com o Alan Vitor aí o passe para trás Wesley deixou ali com o zagueiro Fabrício Felipe que toca com o Renan aí o zagueirão esperou ali a chegada do Wesley Wesley toca aqui para o lado direito tentou o passe raio-x né para atravessar ali no meio do jogador não deu certo aí o Alexandre aos trancos e barrancos como diria minha vozinha foi levando ali o Alexandre e acabou arrumando ainda um arremesso lateral para o FC Atlético aqui pelo lado esquerdo no campo de ataque não é uma coisa que se diga nossa como é no campo de ataque mas passou da linha ali já é já é ataque e aí a bola para trás ali para o Diogo e aí o Fofão ele domina espera alguém aparecer ali e voltou para o Diogo é o Alexandre se enroscou com a bola acabou entregando de graça aí o Alan Vitor e rapaz meteu ali um chamado drible da vaca mas não deu certo a bola acabou se perdendo pela linha lateral e aí o Atlético já cobra já ameaça partir para o campo de ataque de novo ali com o zagueiro Emerson João Marcos aí o Cadu volta para buscar estava de costas para a defesa ele devolveu para o João Marcos que toca para o Emerson de novo e aí nós vamos caminhando para o final do primeiro tempo já chegando a 41 quase 42 e por enquanto ninguém mexeu no placar segue 0 a 0 aqui no estádio João Ronaldo é a quinta rodada do Cearense Superbet olha o Barbalha de novo no contra-ataque e é ali pelo lado esquerdo a bola para o Romário ele deixa para o Paulo Henrique outra daquela batida ela vai ali para fora de novo o Paulo Henrique batendo forte ali do lado esquerdo do campo de ataque aí o Romário ajeitou ele estava meio prensado ali a bola saiu sem muita força por ali sem 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 muita pressão acabou se perdendo pela linha de fundo o tiro de meta para a equipe do UFC Atlético está jogando ali com o seu zagueiro Diogo Vasquez ele tocou ali para o coleguinha dele de defesa o Emerson que devolveu a gentileza aí vai ficar todo mundo aí tocando bola aí não Piauí eee Piauí tentou ali esse aí é aquele passe no plano futuro que chama mais um erro de passe mais uma jogada na diagonal em profundidade mas que não consegue concluir a jogada muitos erros de passe neste primeiro tempo eu acho que precisa corrigir isso aí do segundo nas duas equipes sim nas duas equipes com a diferença que o Atlético teve melhores chances de abrir o placar mas que ainda também não conseguiu concluir a última jogada o último passe aí o Barbalha de novo vai segurando a bola ali no campo de defesa procurando uma brecha tem se dado bem nos contra-ataques aí o Romário vai carregando ali pelo lado esquerdo a marcação chega ele vai levando ninguém chega ele achou o Paulo Henrique Paulo Henrique ele ajeita e já olha para o gol eu gosto de jogador assim aí ele faz o passe para o Matheus bola ali para o para o Alain fez a virada de jogo vai mandar só um passe não foi um chute mas foi em direção ao gol isso aí conta nas estatísticas como chute a gol Leonardo conta né é em direção ao gol para o Alain fez a virada de jogo vai mandar esse foi em direção ao gol chute só no gol tem mais um jogador caído ali você já está vendo aí na tela da FCFTV me parece ser o camisa 8 o Matheus da equipe do Barbalha exato aí a Jússia confirmando que é o Matheus ali os homens da maca já foram para recolher o Matheus parece que ele não vai querer a carona vai aí o Matheus saindo de maca vez por outra tem que aceitar a carona né o pessoal não perder o emprego também né é para não ficar só de de maca maqueiro moderativo né decorativo melhor dizendo decorativo né decorativo se tu fosse jogador tu caiu assim todas as vezes por isso que você não é jogador com essa falta de coragem diga Josi subiu a plaquinha mais 5 minutos de acréscimo então nós vamos até 50 nesse primeiro tempo é o cearense super bet ao vivo direto aqui da cidade de Pacajus a terra do caju diga Leona queria um cajuzinho a hora dessa não ia dizer que eu achei muito tempo de acréscimo 5 minutos acho que pelas paradas né teve algumas paradas né sim deve ter sido isso teve várias paradas ali pareceu agora um momento de rodeio e todo mundo querendo derrubar alguém ali até que dera certo e derrubar o fofão aí teve pressa ali já fez a cobrança o Emerson sai jogando com o Diogo ali o Piauí para o Alexandre o Piauí devolveu para a área era para o Ailton ali que acabou não entendendo ali o passe e a bola chega para o Alan Vitor Alexandre vai carregando o Atlético para o campo de ataque pancada vamos ver de novo um tranco ali porque a bola faz esse barulho mesmo arremesso lateral para o Babalho o Júnior é quem vai para a cobrança e aí vamos caminhando para os 50 minutos Alan Vitor ali de cabeça driblou de cabeça mas aí o Emerson chegou ali para ajudar o companheiro dele de defesa e desabou não sei se ele vai querer a carona da marca mas desabou ali coloca o Alan nas costas e aí o Júnior caminhando e a nossa câmera caminhando com ele vai para a reposição de bola o camisa de número 7 da equipe do Barbalho enquanto que o zagueiro ali do do Atlético permanece caído no gramado ali do estádio João Ronaldo está aí o Júnior o nosso câmera está trabalhando também acompanhou ali o Júnior do meio de campo até lá hoje ele está hoje ele está bem está com física em dia aí o Júnior só protege na chegada do Alexandre ali a bola colocada para fora vai direto agora Júnior direto para a área subiram dois zagueiros para fazer o corte aí o Fofão resolve de vez a parada mandando um chutão ela vai se perdendo ali pela linha lateral mais um arremesso agora no campo de defesa para a equipe do Barbalho aí o zagueiro Renan tem pressa ali o Fabrício saindo da área da linha de Líbero aí o Barbalho sempre procurando espaço e aí fica tocando de zagueiro para zagueiro 48 quinta rodada do Cearense Superbet sim senhor o craque do jogo no segundo tempo vai pintar para você a gente vai aqui três opções e você de casa vai escolher o craque do jogo nossa moto olha o Barbalho chegando bola para o Paulo Henrique ele enganou o zagueiro tocou de calcanhar mais um erro de passe ali sim senhor nós vamos ter a escolha do craque do jogo ronda nossa moto a partir dos 32 minutos a gente já vai dar as opções vai ter QR Code você vai poder participar se você já quiser ficar preparado você já aproveita e segue o Instagram da Federação Cearense de Futebol FCF Oficial e já fica ligado nos stories porque vai pintar lá as opções de craque do jogo tem troféu e tudo Paulo Henrique sempre ele ali pelo lado esquerdo carregando o Barbalho para o campo de ataque ele encontrou alguém mais avançado é o Romário olha o passe para dentro da área buscando o Jacó aí o toque para trás vem bola levantada olha o desvio de cabeça tiro de meta pensei que ia ser agora viu Léo aí colocou com a mão e o Romário chegou ali testando de cabeça por pouco se o cabelo do Romário estivesse grande igual o meu ele tinha feito esse gol mas foi uma boa chegada agora do Barbalho né Rony uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo um lançamento ali na entrada da pequena área o goleirão Marcão ficou no meio do caminho a Zaga também não tirou a bola é porque o jogador da equipe do Barbalho chega atrasado na bola não cabeceou legal mas foi uma boa chance do Barbalho nos últimos segundos de jogo exatamente já vamos bater daí os 50 minutos e a Ingrid Santos não quer mais saber de conversa nesse primeiro tempo encerra o primeiro tempo de jogo aqui no João Ronaldo zero para o UFC Atlético zero também para a equipe do Barbalho zero a zero portanto nesse primeiro tempo mas tem todo o segundo tempo para a gente ficar aqui na expectativa né a gente quer ver gol o torcedor que está ligado em casa o do Atlético quer ver gol do Atlético do Barbalho quer ver gol do Barbalho e a gente quer ver gol a gente quer ver futebol daqui a pouquinho o segundo tempo para você nós vamos daqui a pouco também ter os melhores momentos tivemos uns bons momentos nesse jogo não é que não saiu gol mas tivemos também bons momentos aqui tivemos tivemos bons momentos o que pecou para ambas as equipes foram os erros de passos muitos erros jogadas em profundidades que não encaixaram eu acho que precisa corrigir mas tivemos um jogo intenso sim a Josi Freitas está com um dos atletas protagonistas do jogo Josi está contigo é isso estou com o camisa nova da equipe do Barbalho o Jacó um jogo muito difícil principalmente no primeiro tempo muito disputado as duas equipes tentando a todo custo fazer aquele primeiro gol mas o que faltou para a equipe do Barbalho fazer aquele primeiro golzinho para dar uma tranquilidade a mais ainda no primeiro tempo não estamos 100% no jogo precisamos melhorar mais tivemos uma oportunidade mas não conseguimos fazer o gol mas é tentar voltar 100% no segundo tempo obrigada palavras do Jacó Rony tenta pegar uma palavrinha ali com o jogador da equipe do Atlético está aí a Josi o Jacó falando sobre esse primeiro tempo ele que é o camisa 9 mas não está sozinho ali as bolas chegaram mais ali pelo lado esquerdo com o Paulo Henrique também o Romário ajudou muito ali na construção ali na entrada da área e o Jacó falando aqui na telinha da FCF TV o futebol cearense é assunto nosso e a gente daqui a pouquinho vai ouvir também a Josi vai conversar com alguém do Atlético né para saber o que eles vão fazer diga Josi com o Camisa 11 da equipe do Atlético Cearense Alexandre a gente vê a movimentação principalmente ali aquela dobradinha entre você e o Camisa 9 mas faltou ali não só o entrosamento mas uma boa finalização o que que faltou para a equipe do Atlético para fazer aquele primeiro gol ainda no primeiro tempo é igual como eu falei a gente está bem no jogo é só acertar a finalização caprichar mais que daqui a pouco a gente sai com o gol e o resultado positivo que vai nos ajudar e com a cabeça boa para a próxima fase Obrigada Alexandre é isso palavras do Camisa 11 da equipe do Atlético Cearense Rony Aí a Josi trazendo os protagonistas eles que estão fazendo a bola rolar aqui no João Ronaldo a gente vai fazer o seguinte dá para a gente já acompanhar os melhores momentos desse primeiro tempo que aconteceu de melhor no primeiro tempo e daqui a pouquinho a gente vai ter uma análise mais aprofundada do Leonardo Costa sobre os lances sobre esse primeiro tempo e a Josi vai ficar aí no campo de jogo de olho em tudo se tiver alguma mudança ela vai chamar e a gente vai trazer a informação para você só lembrando que neste final de semana começa a série B do campeonato cearense já no sábado a partir das 16 horas o Romeirão recebe Cariri Tapipoca vai ser a abertura oficial do campeonato cearense da série B de 2024 vamos fazer o seguinte vamos acompanhar os melhores momentos de por enquanto Atlético zero barbalha também zero aqui em Pacajuz olha a bobeada bola entregue de graça ali para a chegada do barbalha pode até pintar o primeiro a batida marcão para fazer a defesa equilibrou e ele continua brigando pela bola barbalha vai chegando com mais efetividade olha o Matheus a batida ei Matheus é uma bolada dessa aí amigo olha o Atlético aí com a chance autorizado cadê o Fofão a bola batida aí para você ligado Leonardo Costa trazendo aqui a sua opinião vem o time do Atlético avançando ali com o Cadu o passe é para o Ailton dentro da área saiu o goleiro a batida o craque do jogo o UFC Atlético tem falta para cobrar ali está ali o Alexandre e o Cadu na perna esquerda é ele que vai direto para defender ali o Ailton é quem saiu lá da área fez o passe a bola para o Alexandre em velocidade ele vai partindo vai entrar na área pode até bater preferir o toque a bola chega para o Ailton perdeu o ângulo e aí ele toca para trás e o jogo Rony só para falar mesmo ali está o Jorge já conversando com a camisa 19 da equipe do Barbalha olha a chegada do Atlético a batida de novo no contra-ataque e é ali pelo lado esquerdo a bola para o Romário ele deixa para o Paulo Henrique outra daquela batida bola ali para o para o Ala fez a virada de jogo vai mandar olha o passe para dentro da área buscando o Jacó ei Jacó aí o toque para trás vem bola levantada olha o desvio de cabeça aí de volta com imagens aqui do estádio João Ronaldo os torcedores aí aproveitando para fazer aquele lanche daqui a pouquinho a bola vai rolar para o segundo tempo de jogo agora a gente vai ouvir o Leonardo Costa inclusive com imagens desse primeiro tempo vou trazer aqui a análise dele o que é que precisam fazer aí o Tasso Cavalcante o Jorge Luiz para melhorar o jogo para o torcedor e para chegar a vitória que é o que eles esperam conquistar nessa tarde para sentir como é que está o seu trabalho para o quadrangular do rebaixamento que vem por aí para as duas equipes acho que precisa primeiro corrigir esses erros de passe acho que as duas equipes tiveram muitos erros de passe nesse primeiro tempo o último passe ali não encaixou aquele último lance para ser convertido em gol não encaixou a primeira chance do jogo foi do Barbalha com camisa 11 o Paulo Henrique lá pelo lado esquerdo o goleiro Marcão fez uma boa defesa o Barbalha chegou por outra vez com camisa 8 o Matheus foram duas boas chegadas da equipe do Barbalha mas depois o Barbalha deu espaço novamente para a equipe do UFC Atlético e a equipe do Atlético chegou mais chegou com mais efetividade com mais objetividade se a gente notar as chances de Barbalha e as chances de Atlético as chances do Atlético foram chances clara e manifesta de gol por aquela jogada que o jogador do Atlético fez o facão ali na defesa da equipe do Barbalha na qual o goleirão Felipe trabalhou bem saiu abafando fechando o ângulo e ele conseguiu desperdiçar uma boa chance o camisa 9 da equipe do Atlético desperdiçou também uma boa chance o Nailton desperdiçou uma boa chance não pode o Ailton não pode desperdiçar essas chances não pode perder esses gols cara a cara com o goleiro não tem o que levar mais não tem o que ajeitar não tem o que dominar é bater de primeira é tirar do goleiro é colocar no canto sem chance de defesa eu acho que o último passe do Atlético foi o último passe ruim o último passe de erros que se não tivesse cometido esses erros o Atlético poderia estar na frente do placar eu acho que o Atlético dominou melhor o meio de campo as ações de jogo do Atlético foram melhor do que a do Barbalha mas destacar as saídas de bola do Barbalha quando encaixa um bom contra-ataque cria uma boa chance e leva perigo para a defesa do Atlético eu acho que precisa corrigir esses erros eu acho que o principal erro de Atlético e de Barbalha são os erros de passes eu acho que se corrigir esses erros de passes possa ser que o jogo crie uma dinâmica diferente porque o jogo foi disputado no meio de campo uma briga intensa por espaço pela bola mas os erros foram o grande protagonista deste primeiro tempo na minha visão você vê que essas jogadas em profundidade do Atlético todas elas erradas nenhuma conseguiu concluir a jogada os passes do Barbalha no meio de campo para o ataque todas foram erradas também não conseguindo concluir as jogadas eu acho que precisa o Tasso e o Jorge técnico do Atlético técnico do Barbalha conversar com seus atletas eu acho que erros de 2, 3 metros de distância é inadmissível um atleta de futebol errar e eles tem errado neste primeiro tempo eu acho que o principal quesito de não ter saído gols ainda no jogo eu destaco com relação aos erros eu acho que se corrigir isso o jogo tem uma melhora significativa daqui a pouquinho a bola rola para o segundo tempo do jogo análise do Leonardo Costa sobre os erros de passe e também sobre aquele momento final na hora da finalização a gente espera que o jogo melhore para o jogo melhorar a gente precisa ter gols no segundo tempo para a gente ficar ainda mais empolgado com o jogo para você curtindo aqui a FCF TV não esquece futebol cearense é assunto nosso no segundo tempo fica ligado que a gente vai ter a escolha do craque do jogo ronda nossa moto a partir dos 30 minutos 32 minutos a gente já vai trazer para você opções e você vai poder ir lá nos stories da Federação Cearense de Futebol no Instagram e votar e escolher o craque do jogo aqui de FC Atlético e Barbalha vou passar mais uma vez para os amigos de casa essa rodada porque é a quinta rodada última rodada da primeira fase nós já temos aqui o Horizonte o Barbalha o Calcaia e o FC Atlético garantidos no quadrangulado rebaixamento no grupo A nós temos vou trazer primeira classificação e depois a gente traz aí os jogos da restante dessa última rodada da primeira fase no grupo A o Fortaleza lidera com 10 pontos o Maracanã é o segundo com 8 e o Floresta é o terceiro com 7 pontos dependendo do resultado do Fortaleza com o Ceará dependendo de Ferroviária e Maracanã quem sabe o Maracanã pode beliscar uma vaga já direto lá na terceira fase quem sabe e aí nós temos o Calcaia com 3 pontos e o Atlético com 1 ponto ganho são os dois últimos do grupo A no grupo B o Ceará 10 pontos o Iguatú é o segundo com 7 depois vem o Ferroviário em terceiro com 7 pontos aí nós temos os dois últimos ali o Horizonte é o quarto com 4 pontos o Horizonte que venceu a equipe do Calcaia ontem o Calcaia jogando em casa foi derrotado pelo Horizonte por 1 a 0 o jogo que se acompanhou na FCF TV e o Barbalha é o quinto colocado com 1 pontinho nesse grupo B e a rodada que começou ontem tem continuidade com o nosso jogo aqui Atlético e Barbalha e amanhã às 16h40 no Presidente Vargas tem Ferroviário e Maracanã na Arena Castelão também às 16h40 tem o Fortaleza e Ceará o Clássico Rei e no Morenão lá em Iguatú o Iguatú recebe o Floresta o jogo também às 16h40 porque esses três últimos jogos ali são no mesmo horário é porque normalmente a última rodada quando as equipes ainda brigam por algo tem alguma chance na disputa estão envolvidas em alguma disputa e aí os jogos são todos no mesmo horário isso já é uma prática comum no futebol apenas esses dois jogos foram desmembrados já que as quatro equipes estão no campeonato mas já se caminhando para outro tipo de situação dentro da competição que são o Calcaio Horizonte Atlético e Barbalha por isso os jogos foram desmembrados colocados em dias e horários diferentes desses outros três jogos que vão complementar essa quinta rodada do campeonato o Cearense Superbet 2024 aí a câmera da FCFCV passeando ali pelo gramado do João Ronaldo mostrando o momento de aquecimento ali do goleiro no intervalo comissão técnica ali do Atlético fazendo o aquecimento do goleiro marcão do Atlético aproveitando ali já que daqui a pouquinho a bola rola e precisa começar o jogo aquecido o time do Barbalha que não desceu ali para os bestiários ficou no campo recebendo ali as instruções do seu comandante o Jorge Luiz que também assumiu o time já no meio aí do campeonato e ele ressaltou inclusive que foi um bom resultado considera um bom resultado o Floresta ter empatado com a equipe do Floresta conquistando o primeiro ponto na competição o Tasso também assumiu no jogo passado ali contra o Horizonte também conquistou um pontinho um empate então os dois treinadores chegaram e já mudaram ali a cara dos times pelo menos na pontuação conquistando os primeiros pontos das equipes e agora os dois se enfrentam nessa espécie como a gente chama aqui não é um treino porque é um jogo de campeonato vale os três pontos mas é também uma preparação Leonardo Costa para esse quadrangular tanto para o Atlético quanto para o Barbalho e para os dois treinadores os dois treinadores que são treinadores recém-chegados às duas equipes e aí tem essa oportunidade já de enfrentar o adversário que vai ser um combatente na próxima fase é esse jogo né esse jogo de hoje ele serve também para conhecer melhor o adversário né para esse quadrangular do rebaixamento eu acho que essas equipes que vão disputar esse quadrangular tem que ter muita tranquilidade pé no chão né achar a melhor saída para sair com resultado positivo porque senão no quadrangular não cabe erros não cabe perda de gols como tem acontecido em inúmeros jogos eu acho que essas equipes que irão disputar esse quadrangular precisa ter a concentração precisa ter uma tranquilidade na hora de definir a jogada precisa ter a chance clara de definir o resultado positivo a seu favor porque até aqui é raro né mas que ainda tem uma chance de permanecer na lei do futebol cearense disputar o quadrangular esse quadrangular não cabe erros não cabe sair derrotado uma derrota no início pode dificultar o meio e o fim do quadrangular eu acho que começar o quadrangular com vitória é importante então aqui hoje até aqui ainda pode não ter um resultado positivo pode até não ganhar mas partir do quadrangular é vencer ou vencer tá aí daqui a pouquinho a bola vai rolar e a gente vai saber aí se alguém vai mesmo buscar essa vitória nesse confronto entre Atlético e Barbalha aqui direto do Estádio João Ronaldo esse é o primeiro jogo oficial do Estádio João Ronaldo em 2024 o campo recebeu muitos jogos no ano passado inclusive campeonato cearense da Série A tivemos Taça Fares Lopes Série D muitos jogos aqui tivemos também a Série B porque o Pacatuba mandou seus jogos aqui no Estádio João Ronaldo e em 2024 esse é o primeiro jogo oficial da equipe do Estádio João Ronaldo recebendo a partida do Campeonato Cearense Super Betis porque o Atlético resolve mandar o seu jogo aqui na cidade de Pacajus e esse mesmo estádio aqui já vai receber no domingo outra partida agora pela Série B é o Pacajus estreando Pacajus que volta a Série B do Campeonato Cearense e joga aqui contra o Pacatuba no próximo domingo jogo às 16 horas primeira rodada do Cearense da Série B em 2024 até aqui o gramado está se portando bem a gente não viu ali muita reclamação teve um outro ali que errou um lance olhou ali para o gramado mas a bola está rolando normal é até aqui a bola tem rolado legal no gramado não tem dificultado bastante os atletas como tem acontecido como aconteceu no ano passado ano passado a gente viu inúmeras vezes a galera não concluindo a jogada ou não tendo bom passo por questão do gramado mas aparentemente aqui de cima o gramado teve uma melhora bastante significativa não sabe se vai suportar a temporada mas até aqui está legal o trio de arbitragem já posicionado ali no centro do gramado os atletas já vão se apresentando Josi tem alguma perspectiva de mudança por enquanto aí já para o retorno do segundo tempo ou não? por enquanto não as duas equipes já estão em campo e eu vou só confirmar aqui com a Ingrid para ver se houve uma mudança mas aparentemente as duas equipes voltam com os mesmos jogadores aí portanto aparentemente não teremos mudança pelo menos agora nesse retorno das duas equipes a Ingrid Santos está ali já posicionada para autorizar o início da segunda etapa a equipe do Atlético já posicionada aqui do nosso lado esquerdo do lado direito também o Barbalha naquele momento ali de concentração antes da bola rolar para o segundo tempo e a gente vai ficar ligado aqui se vai ter mexida ou não por enquanto não tem nenhuma movimentação aí perto do quarto hábito acredito que vão ser apenas aqueles que começaram diga Josi só para confirmar mesmo sem substituição agora no intervalo tá? mesma equipe a Josi confirmando não tem substituição nesse momento nenhuma das duas equipes apenas ali aquela substituição já no finalzinho na saída do zagueiro Henrique número 4 saiu machucado para a entrada do Alan Vito na equipe do Barbalha tá aí o Ailton posicionado ali no centro do gramado para dar saída de jogo nesse segundo tempo aqui no estádio João Ronaldo é a quinta rodada do campeonato Cearense Superbet aí na tela para você a Ingrid Santos cronômetro ligado bola rolando tá valendo é o segundo tempo de jogo no João Ronaldo campeonato Cearense Superbet 2024 Atlético e Barbalha vão empatando em 0 a 0 ali o zagueiro Emerson tocando ali para o Diogo Vasquez aí o time do Atlético agora carregando bola pelo lado esquerdo Nailton recebe faz o passe ali para o campo de defesa para o Emerson o Jacó chega por ali pressionando ele já toca lá na frente a disputa ali pelo meio a marcação dupla ali do time do Barbalha para recuperar a bola não deu acabou fazendo falta a Raposa acertando ali o atleta da equipe do Atlético e aí o Diogo é quem vai para a cobrança Nailton se apresenta ali o camisa 6 ele faz o passe mais à frente buscando a chegada ali do Piauí Romário volta para ajudar ali na defesa ele dá aquele chutão o Jacó subiu de cabeça tentou dominar não deu aí o Barbalha vai tentando sair jogada é boa hein o Júnior foi carregando por ali achou o Ala Vitor ele corta como quem for bater com a perna esquerda acabou tocando mais para trás vem bola levantada para a área o Paulo Henrique de cabeça para o meio da área olha o desvio ela passa ali tirando tinta do travessão arrepiando os pelos ali da trave do goleiro cruzamento foi bom e o Paulo Henrique serviu ali para a chegada do Matheus que testou de frente para o gol ela acabou passando por cima do gol só o tiro de meta ali para o FC Atlético que já sai jogando ali com os seus zagueiros a chegada boa do Barbalha agora chegada boa menos de dois minutos do segundo tempo o Barbalha já mostrou um comportamento diferente já tentando abrir o placar ali nos primeiros minutos tentando fazer aquilo que não conseguiu no primeiro tempo aí o Fofão vai carregando ali o time do Atlético para o campo de ataque mais o passe com o Alexandre aí o Piauí a virada de jogo buscando o João Marcos ela chegou para o René o René dominou depois a bola deu uma escapadinha ali ela sobrou ficou ali com o Davidson e aí a falta de ataque da equipe do Atlético a carga ali para cima do Davidson é falta de ataque do time rubro negro sem pressa ali o time do Barbalha está só começando o segundo tempo vai lá o goleiro Fabrício para fazer a cobrança para devolver a bola para o jogo o Tassi está gritando ali primeiro e segundo exatamente repete isso aqui faz tempo quem será esse primeiro e segundo é só ele é ficar com a primeira e a segunda bola primeira e segunda primeira e segunda é importante ter alguém que já jogou futebol você ainda joga ocupa bem os espaços do campo acredito aí a bola para fora então o Tassi quer a primeira e a segunda não quer deixar nada para ninguém ele veio decidido em ficar tudo para ele saber se vai ser executado o que ele está pedindo que leitura de jogo que leitura meus amigos aí a bola tocada para trás ali e o Alan Vita quem vai carregando se livrou do marcador vai levando o Barbalha para o campo de ataque olha a chegada do Romário passa Romário a bola direta ali para o goleiro marca diga tem que arriscar de frente para o gol a entrada da grande área não tem espaço para tocar chuta arrisca treina o goleiro vê se o goleiro está atento no jogo no segundo tempo eu também dali eu chutava não ia tocar mais para ninguém não o Barbalha vem de novo agora é o Jacó que vai carregando o time aqui pelo lado esquerdo deixaram ele sozinho para escolher para quem mandar ele acabou mandando direto ali para o meio o Nailton faz o corte olha o lançamento aí aí o Davidson aí o Davidson aí o Davidson a marcação chegando disse não vou querer saber de conversa aqui não aí o Piauí João Marcos coroa de cabeça o Cadu brigando por ela o Barbalha já recupera eeeh não acabou ali a bola passando por entre as pernas do camisa 6 ali do Barbalha remesso lateral rapidinho Rony não sei se o câmera vai conseguir flagrar isso aqui olha onde o torcedor está acompanhando o jogo diretamente olha isso olha isso tem em cima do muro ali exatamente olha o nosso câmera ligado aí ei cidadão comendo uma pipoquinha mastigando alguma coisa ali entregaram o homem aí o vigilante vai já lá cobrar o ingresso você que entende de regra dá para cobrar o ingresso porque ele está com a maior parte do corpo do lado de fora não mas ali está tranquilo não tem o que fazer não tem que ver se ele não está no quintal da casa dele ali o muro é dividido o Barbalha nem quer saber desse torcedor quer saber de chegar no gol vem bola para a área fofão para tirar e parece-me que ele está um olho no jogo no gramado e outro na telinha da FCAF TV ele deu uma olhadinha ali para o telefone vai se ver na tela olha o Barbalha chegando a bola foi direto nas mãos do goleiro tinha saído a bola? assistente está dizendo ali que a bola cruzou por fora do campo ou não tem um atleta caído ali do Barbalha olha o jogador do Barbalha está batendo palma para assistente se a árbitra quiser aplicar o cartão amarelo nele pode até expulsar está sendo irônico com o assistente e não pode acontecer isso eu acredito que foi para assistente se a árbitra for muito rigorosa porque tem a árbitra que não é rigorosa mas tem a árbitra que é eu apitando eu chamo o cara e dou pelo menos um cartãozinho não pode ser irônico com a marcação da arbitragem sem falar que ela acertou a bola saiu ela tem que levantar o instrumento de trabalho foi o que ela fez você viu ali no replay eu não achei que teve assim uma falta ali não acho que o cara tentou pegar a bola o cidadão deixou o pezinho ali atrás e acabou caindo depois o Atlético vem de novo com a bola para o René chegou na linha de fundo ele cruza quem é que chega opa sobrou ali com o Alexandre vai entrando na área batida no tranco ali o zagueirão chegou o Wesley para acabar com a festa estava todo mundo já se aproximando ali da pequena área o Wesley voltou e acabou com a festa o Júnior deu uma sobrada legal ali viu se fosse numa curva dizer que ele passou reto e aí tem escanteio para cobrar a equipe do UFC Atlético ali do lado esquerdo lá da esquerda para a direita vem bola para a área da Raposa sete minutos é o segundo tempo do jogo Alexandre no primeiro pau tem desvio o Matheus estava por ali para fazer o corte aí o Alan Vitor voltou para buscar aí o toque curtinho o João Marques estava por ali acabou recuperando a bola para o Atlético e ele começa tudo de novo com o Fofão aí o Emerson deixando aqui com o René o passe com o Cadu toque curto João Marcos Fofão o Piauí é quem domina a bola chega para o Nail estava sozinho por lá olhou para a área subiu a bandeira está marcado impedimento no ataque do Atlético vamos ver quem foi o cidadão que se antecipou aí era o próprio Nail que estava adiantado na hora que recebeu o passe lá quando ele se posicionou para fazer o cruzamento foi anotado o impedimento do lateral ali da equipe do Atlético e o Barbalho tenta sair ali pelo lado esquerdo aliás lado direito agora sim aqui para a esquerda zagueiro Renan tocando aqui para o Davidson aí o Paulo Henrique reclama que foi tocado ali a Ávora estava em cima do lance segue o jogo o Matheus recebendo bola boa fez o corte no marcador deixou para o Romário é para o Paulo Henrique o João Marcos estava ligado no lance aí o Matheus sentiu a possibilidade ali do do Piauí tentar um lançamento para puxar o contra-ataque acabou fazendo a falta ali ainda conferindo o que está acontecendo ali com o Paulo Henrique marcou ali só a falta mesmo nove minutos e meio segundo tempo de jogo aqui no estádio João Ronaldo campeonato cearense Superbet dois mil e vinte e quatro essa é a quinta rodada é o Atlético recebendo o Barbalho o jogo está empatado em zero a zero aí o Jacó botou na frente João Marcos deu aquele toquinho aquele toquinho que quase passa despercebido mas a Ingrid Santos estava ali em cima do lance vai pintar cartão amarelo inclusive cartão amarelo ali para o João Marcos camisa de número dois do FC Atlético amarelou para ele vamos ver de novo o Jacó já ia embora com bola e tudo mais João Marcos disse eu não vou perder a viagem não perdeu a viagem e ainda levou de presente esse amarelinho aí tem falta para cobrar a equipe do Barbalha ali a barreira se formando o Marcão está orientando aí fica a gritalhada joga na área faz a área diz faz a área falta para a equipe do Barbalha dez minutos pode até pintar aí o primeiro gol do jogo quem sabe autorizado e cidadão meu pai do céu tudo que o time quer uma falta para levantar a bola na área o cara consegue fazer essa bola aí bateu quase no chafariz que tem ali atrás viu Rony mas o Barbalha voltou com um posicionamento diferente voltou com um objetivo diferente do jogo está jogando mais no campo de ataque e está com a linha de três dificultando a saída de bola da defesa do Atlético então o Atlético está tendo dificuldade para sair e tocar nessa bola porque a marcação do Barbalha adiantou teve mexida agora aí por atacado no Atlético é isso Josi? Exatamente quatro substituições vamos lá viu entra o camisa 15 Carlos Gabriel no lugar do camisa 5 Fofão segunda substituição entra o camisa 19 Neto para a saída do camisa 9 Ailton camisa 17 Yuri entra no lugar do camisa 7 René e a quarta substituição entrada do camisa 16 Henrique para a saída do camisa 6 na Ailton aí quatro mexidas na equipe do Atlético foi de com força agora o Tássio é só reparar é só tirar uma dezena entre o 15 sai o 5 entre o 19 sai o 9 entre o 17 sai o 7 entre o 16 sai o 6 ficou fácil ficou fácil ficou fácil quatro mexidas aí vamos ver o que é que o Tássio apronta aí com a sua mexida essa esse quarteto que ele coloca em campo agora para tentar ajudar o Atlético mas quem vem é o Barbalha ali ó de três dedos ali a bola do Romário vem chegando vem chegando o Barbalha e aí se enroscou com a bola ali o Cidadão e aí Leonardo mexeu quase meio time ali o Tássio Cavalcante mexeu porque o Atlético não consegue sair mais tocando a bola o primeiro tempo do Atlético foi bom apesar dos muitos erros de passos mas não estava mais conseguindo jogar o Barbalha tinha adiantado aí suas linhas marcação dificultando a saída bastante mas eu acho que as mexidas foram mais ou menos para isso para dar um sangue novo para tentar mudar o tático da equipe para ver se consegue sair para o jogo o Barbalha o Atlético não me lembro mais de ter chutado uma bola no gol o Barbalha está mais eficiente neste segundo tempo saber se essas substituições vão surtir efeito na prática o Atlético vinha já para o campo de ataque ali o Júnior acabou fazendo uma falta em cima do Alexandre e o Atlético tem pressa já cobrou o Cadu tentou o passe ali buscando o camisa 19 que era o Neto pintou o corte a bola sobra ali para o Henrique Henrique com o Cadu Alexandre e Cadu vão por ali a bola vai batendo em um batendo em outro chegou para o Piauí aí o Wesley recupera a bola para o Barbalha na hora de chutar ali ele perdeu o time da bola vai direto para fora é até chato ficar repetindo o mesmo assunto mas muito erros de passe tanto o Atlético como o Barbalha a gente viu agora o cara com a bola totalmente dominada ia fazer um lançamento em profundidade conseguiu colocar a bola aqui na linha lateral ou seja as equipes ainda permanecem com os mesmos erros do primeiro tempo aí a bola do Davidson desviada mais um arremesso lateral para a equipe do Atlético vai de novo ali o João Marcos fez o giro ali o Neto e aí teve um toque de mão ali do defensor do Barbalha então está marcada uma falta para a equipe do Atlético aqui do lado direito vamos ver de novo ele tomou a frente do atacante mas deixou o braço aberto a bola bateu ele aumenta o espaço corporal ele sente que já estava passando da bola então ele deixa o braço para poder interceptar essa bola poderia até ser passivo de cartão amarelo porque é uma jogada é ilegal intencional intencional então mas a árbitra está levando o jogo tranquilamente apenas um cartão amarelo e não está tendo reclamações dos atletas está tranquila a arbitragem então deve ser também por isso que ela preferiu não aplicar o cartão amarelo mas um toque de mão bem marcado tem falta a equipe do Atlético é o Henrique na perna esquerda vai direto tem desvio na barreira não ela passa direto a barreira pulou é só tiro de meta para a equipe do Barbalha tiro de meta ali para o goleiro Fabrício vamos ver de novo ali o Cadu passou direto e deixou para o Henrique momento que a barreira a barreira desce não é muita amiga não não mas as tomadas de decisões tanto no que diz respeito da bola rolando como nas cobranças de falta faltas muito mal cobradas por ambas as equipes os caras não não conseguem acertar uma cobrança de falta legal pelo menos chegar no goleiro e outra questão é está indo todo mundo para a área zagueiro alto estatura boa o cara chuta rasteiro e ainda chuta ruim aí não dá eu acho que as tomadas de decisão das duas equipes não estão das melhores Rony diga Josi só falar mesmo aproveitar que vocês falaram sobre o Henrique o Henrique é um jogador ainda novo tem apenas 21 anos de idade e teve passagens ainda por equipes aqui da do do Cearense passou pela equipe do Icasa pelo próprio Fortaleza e o Floresta também teve passagem também pela equipe do América Mineiro ainda com 21 anos de idade já tem muita experiência e bagagem o jogador da equipe do Atlético Cearense está aí a informação da Josi sobre o Henrique o time do Atlético é que tem na sua na sua maioria atletas muito jovens ali na média de 20 anos 23 22 são muitos garotos aí olha o time do Atlético chegando pintou o corte rasteiro por ali a Ingrid Santos árbitra do jogo estava em cima do lance acompanhando contra-ataque do Barbalha o Paulo Henrique botou na frente e aí o Hermerson não quis saber de brincadeira bola pro mato que o jogo é de campeonato a bola vai direto pra fora arremesso lateral pro Barbalha no campo de ataque vamos ver de novo chegada do Atlético ali se eu não me engano era o Piauí é só você ver a trajetória da bola o defensor chega primeiro a bola vai pra lateral a prova que ele toca primeiro na bola depois tem o choque natural de jogo que é normal mas acerta a arbitragem mais uma vez o Matheus dominando por ali a bola já foi na área já voltou o Nailson ele manda de novo aliás ali era o Davidson ela sobra com o Romário olha o Barbalha pode pintar o chute voltou pra ele Jacó protegeu a bola pra trás fez a batida ela passa ali e vai direto pra fora tiro de meta pra equipe do FC Atlético chegada boa de novo do Barbalha ali mas na hora de acertar o gol é que complica o Júnior foi quem começou tudo ali o Jacó deixou pro Romário chegar batendo um chute forte mas ela vai direto pra fora e é só tiro de meta pro FC Atlético daqui a pouquinho a gente vai escolher o craque do jogo a Josi já fica ligada aí ela que vai colocar o primeiro nome pro torcedor escolher depois é o Leonardo e eu fico por último a gente vai ter três nomes disponíveis a partir dos 32 minutos então você já fica ligado pra escolher pra ajudar a gente daqui a pouquinho a gente vai dar vai dar uma olhadinha aí nos comentários né Leonardo Costa como é que tá aí o chat da FCF TV no YouTube como é que tá a galera a participação pra quem você tá torcendo vamos ver aqui dar uma olhadinha daqui a pouquinho pra gente saber o que é que a galera tá pensando aí nesse segundo tempo de jogo onde Atlético e Barbalha vão empatando em 0x0 o Barbalha tenta recuperar a bola Matheus o passe lá na frente pro Alan Vitor mandou correr mesmo hein e aí o Henrique no carrinho acho que tá marcado ali apenas o arremesso foi falta foi falta marcado uma falta em cima do Alan Vitor olha o replay aí da FCF é tá marcado uma falta pra equipe do Barbalha fazer a cobrança ali pelo lado direito do campo de ataque aqui o Gustavo Breno participando com a gente Adenilson Silva Rafael Souza Laurimar Fernandes o Anderson o máximo uma galera ligada aqui e aí o Barbalha tem cobrança de falta lá do lado direito Pedro Lopes tá com a gente aqui Josiel Arruda tem uma galera bacana aqui no chat da FCF TV o futebol cearense é assunto nosso o Barbalha com a chance de mandar a bola pra área ali 20 minutos do segundo tempo é agora direto nas mãos do Marcão é o Marcão tem pressa teve tanta pressa que acabou se complicando aí a bola acabou tocando no braço ali do Yuri ele segue reclamando dizendo que não o assistente tava ali do lado dele ó tava com o braço aberto também como o Leonardo costuma dizer esse lance independente se ele teve a intenção ou não mas tem que ser marcado foi o que fez a árbitra porque é um ataque promissor então ele toca com a mão na bola marcado corretamente pela arbitragem não tem o que reclamar o Barbalha fica com a posse de bola e começa tudo de novo ali a bola do Renan recuada pro goleiro Fabrício pressionado ali ele meteu o chutão ela foi direto pra fora o arremesso lateral agora é pra equipe do Atlético ali pelo lado esquerdo vamos passando de 21 minutos do segundo tempo aqui no estádio João Ronaldo na cidade de Pacajus é o campeonato cearense a quinta rodada é a última rodada da primeira fase o Lucas Andrade dizendo vamos Atlético eu acredito Benedito Bezerra também ligado em São Paulo curtindo a FCF olha a chegada do Jacó entrou na área marcação chega olha o Paulo Henrique pegou a batida tira a defesa eu acho que o Paulo Henrique mas o Jacó se atrapalharam todos ali um atrapalhou o outro e agora o Matheus é mas a pontaria dos caras não estão as melhores hoje tanto de Atlético como de de Barbalha o último tem uma briga intensa por espaço briga pela bola ali uma intensidade no meio de campo mas a questão do 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 daquele aquela finalização é final não está encaixando não viu Rony os caras estão errando que não é brincadeira abraço aqui pro Augusto Souza tá ligado Daniel e o Gabriel Silva pedindo pra mandar um abraço pra galera de Barbalha que tá ligada curtindo aí a FCF TV curtindo esse por enquanto zero a zero entre FC Atlético e Barbalha o Lucas Andrade disse depois ele disse é mentira eu não acredito não o cara disse vamos atleta eu acredito depois ele disse é mentira eu não acredito não ele ficou decepcionado com alguma jogada aqui o Lucas Andrade o Miguel também aqui participando obrigado pessoal deixa aí seu comentário vale a sua torcida de qualquer lugar aí do Brasil você ligado na FCF TV muito obrigado pela companhia Barbalha tentava chegar por aqui é um arremesso parece que o Barbalha também vai mexer aí a gente vai ali conferir o que tá acontecendo com o atleta tem cartão amarelo ali tá chamando um cidadão ali jogador reserva ali da equipe do Barbalha me parece aquele zagueiro que saiu machucado o Henrique agora só antes da informação da José com relação ao cartão amarelo destacar a personalidade da árbitra Ingrid ela não faz aquelas marcações escandalosas ela tranquila quando o jogador vai reclamar ela pede calma não sai logo aplicando o cartão amarelo à torta e à direita tem tranquilidade nas marcações firme segura então eu queria destacar aqui na transmissão a árbitra da partida que até aqui faz uma arbitrage segura e firme o jogo está parado o momento de reidratação dos atletas daqui a pouco deve pintar mexida no time do Barbalha e tivemos ali um cartão amarelo para um atleta do banco de reservas da equipe do Barbalha você está vendo aí a movimentação ali do time do UFC Atlético Rony o que mudou do primeiro para o segundo tempo foi o Barbalha que é melhor nesse segundo tempo o Barbalha joga mais no seu campo de ataque o Barbalha consegue ficar mais tempo com a posse da bola tenta ali achar uma brecha na defesa do Atlético ainda não conseguiu quando não consegue chuta de fora da área de longa distância por três vezes bons chutes mas ela subiu um pouco então o Barbalha é melhor nesse segundo tempo o Barbalha consegue oferecer mais perigo a meta do goleiro Marcão da equipe do Atlético agora o que permanece igual é os erros de passe tanto de Atlético como de Barbalha muitos erros mas por parte do Atlético foi assim no primeiro tempo mas pelo Barbalha agora é mais pela equipe do Atlético Rony Diga Josi só confirmar o cartão amarelo para a equipe do Atlético Cearense foi lá no banco de reservas mesmo camisa 4 Diogo Vasquez ele que entrou como titular acabou sendo substituído e agora leva o cartão amarelo e tem substituição por parte da equipe do Barbalha e também pela equipe do Atlético Cearense vamos começar aqui vamos ver quais são as primeiras substituições aparentemente vai ser com a equipe do Barbalha Josi esse cartão não foi no banco do Barbalha vou só confirmar camisa 4 fiz a troca mas é o camisa 4 Henrique é o Henrique aquele que saiu machucado vamos lá para as substituições entra o camisa 13 Nino para a saída do camisa 11 Paulo Henrique ok entra o camisa 20 Franca para a saída do camisa 8 Matheus Recife então saiu aí entrou o Franca 20 e saiu o Matheus 8 exato e agora pela equipe do Atlético Cearense entra o camisa 21 Emerson para a saída do camisa 11 Alexandre aí duas mexidas no Barbalha mais uma na equipe do Atlético o Atlético encerrou cinco mexidas mas é o Barbalha que tem falta tem falta para fazer a cobrança o Júnior camisa 7 é quem vai para a cobrança dessa falta 27 minutos daqui a pouquinho a gente já vai sugerir craque do jogo olha o Barbalha bola levantada ali para a área tem desvio de cabeça quase quase o primeiro gol da tarde Leonardo Costa o Jacó foi quem mergulhou de cabeça por ali na bola do Júnior olha aí vamos ver de novo o Marcão ficou todo arrepiado ali hein eu acho que teve um toque do zagueiro mas nós vamos ver mais uma vez vamos lá não foi o Jacó mesmo ali meio que sem jeito meio que de costa ele ainda mandou em direção o gol o Barbalha já tenta chegar de novo e aí o Emerson faz a falta e toma cartão amarelo cartão amarelo para o camisa 3 o Emerson da equipe do Atlético Cearense amarelou ali para o zagueiro o Emerson da equipe do Atlético deu uma levantada ali no Jacó e aí tem falta de novo o Barbalha de novo aqui do lado esquerdo e o Júnior já está ali com a bola debaixo do braço vou de novo vamos ver se o Jacó vai para lá de novo agora a pouco ele quase arruma um problema ali para o goleiro Marcão ali o Emerson pedindo desculpa pessoal foi sem querer querendo vamos se virar para tirar a bola o Jacó foi para lá de novo o Júnior já está autorizado 28 minutos daqui a pouquinho a gente vai para o craque da partida aí o Júnior levantou defesa corta tem rebote é o Alan Vitor na perna esquerda mandou direto na trave ela bate na trave e se perde pela linha de fundo tiro de meta para a equipe do Atlético mais uma boa chegada do Barbalho de novo com a bola levantada lá para a área o goleirão estava totalmente perdido esquecido de tudo ali viu é o que está faltando para o Barbalho é só o gol está criando está chegando está tendo mais oportunidade ficando com a aposta da bola mas o gol não acha ali o gol não consegue furar ali o bloqueio do goleirão da equipe do Atlético está faltando só isso o Atlético não consegue passar do meio do campo não consegue criar não consegue jogar neste segundo tempo aí o UFC Atlético tenta sair ali do campo de defesa o Barbalho vai pressionando vai subindo ali a marcação aí o Atlético tenta no chutão pintou o corte ela sobra para o Barbalho vir de novo ali o Diogo Vasques faz o corte vai carregando o time do Atlético agora para o campo de ataque a bola na frente o zagueirão estava ligado ali o Renan ou melhor ali era o Fabrício Felipe fez o corte acabou colocando a bola para fora chegando a 30 minutos segundo tempo de jogo no estádio João Ronaldo na cidade de Pacajus UFC Atlético empatando com o Barbalho 0x0 o Barbalho vem de novo olha o lançamento Emerson corta de cabeça João Marcos vai para a bola ele faz o passe deu certo a bola chegou para o Cadu olha o Atlético a bola é boa estava ligado o zagueirão para fazer o corte aí o Yuri para cima do Davidson e o Yuri fez o giro deixou para o Cadu tentou colocar para o Yuri de novo mais uma vez ali o zagueiro Renan para fazer o corte o Atlético tem pressa a bola chega ali para o Carlos Gabriel aí o toque para trás começa tudo de novo ali o UFC Atlético com o goleiro marcão chutão ali para o campo de ataque o Cadu disputou Yuri vai para cima da marcação foi para a finta tentou o passe para o Cadu a bola foi longa demais para o camisa 10 ela já voltou ali para o Carlos Gabriel matou no peito botou no chão tentou para o Cadu de novo de novo o Cadu não consegue o domínio e o Barbalho vai partir de novo para o contra-ataque é o Renan que se atira para o campo de ataque o zagueirão se mandou para o campo de ataque já tem o passe ali pela direita pintou a batida o chute de longe de fora da área a bola passa longe longe ali do gol do Marcão é só tiro de meta o Tassio nada feliz com essa chegada do Barbalho e o técnico do Barbalho gesticulou agora e disse no chão bola no chão tomada de decisão dos atletas é muito ruim eles não conseguem fazer com que a bola chegue redondinha para os seus atacantes agora deram uma carimbada no professor ali Jorge Luiz estava ali reclamando de alguma coisa a bola acabou batendo ali no professor foi no susto arremesso lateral para o Atlético saído aqui no campo de defesa o zagueiro Renan veio para a marcação aqui e aí teve o choque caiu por ali o Neto reclama que foi foi tocado ali na altura do pescoço aí vai todo mundo chegando por ali ainda foi lá perguntar o que está acontecendo quer atendimento vamos ver de novo ali está o Yuri está ali o Neto disputando com com o Renan é teve uma mão ali roçando ali no pescoço mas também não foi uma coisa nossa como ele agrediu mas também não foi no meu pescoço não dá para saber se doeu ou não né o fato é que foi marcada uma falta ali para a equipe do Atlético e o Cadu já está posicionado ali é ele na perna esquerda na perna direita o João Marcos 33 minutos está na hora hein Josi depois dessa cobrança de falta aí você vai dizer quem é o craque do jogo para você depois já o Leonardo vamos lá só ver o Cadu fazer essa cobrança aí aí posicionado camisa de número 10 da equipe do Atlético o jogo está empatado em 0 a 0 e a quinta rodada do Cearense Superbet 2024 Cadu ali foi para ninguém aí o Renan dá aquele chutão e manda a bola para fora Josi quem é o craque do jogo para você opa vamos lá as duas equipes não tiveram tantas oportunidades tantas finalizações mas meu voto vai para o camisa 1 do Barbalho o goleirão Fabrício que fez boas defesas no primeiro tempo então meu voto vai para ele e você Leonardo Costa vamos agilizar que o pessoal de casa quer votar é a Josi agora tirou todas as minhas possibilidades eu também ia no Fabrício porque para mim ele foi o destaque do jogo vai lá Rony olha de novo a chegada ali da equipe do Barbalho o Emerson segura para fazer o corte ali o zagueirão aí o Yuri pois deixou ir aqui no marcão goleiro do Atlético porque eu acho que os goleiros fizeram um bom trabalho hoje eu vou ficar com o Cadu ele deu uma mobilidade muito boa ali no meio de campo do Atlético apesar do time não ter conseguido fazer gol ele tem sido uma opção ali tem sempre ajudado bastante no campo de ataque então nós vamos lá a Josi votou no Fabrício goleiro do Barbalha o Leonardo votou no Marcão goleiro do Atlético e eu estou votando no Cadu camisa 10 do Atlético são as três opções corre lá para o Instagram da Federação Cearense de Futebol daqui a pouquinho vai ter lá enquete você vota e você de casa você que está acompanhando é que vai escolher o craque do jogo ronda nossa moto e daqui a pouquinho a gente traz o vencedor e claro no final do jogo a Josi Freitas vai entregar o troféu e vai conversar lá com o craque do jogo escolhido por você olha o Atlético é o Yuri quem carrega o UFC Atlético por aqui a defesa ali chega com o Wesley para fazer o corte a bola sobra ainda com o Atlético com o Carlos Gabriel agora você vê Rony quando dois goleiros eles olha a bola do Cadu ali para dentro da área chega a defesa para fazer o corte foi sem querer querendo a bola acabou sendo recuada para o Fabrício como não houve a intenção foi um corte de uma jogada que vinha ali pelo alto segue o jogo e o Barbalha já chega chega com bola boa ali na entrada da área pode até pintar a batida do Wesley e ela passa assustando o goleiro Marcão essa aí arrepiou os pelos do travessão do Marcão a bola vai direto pela linha de fundo mais uma outra boa chegada do Barbalha não entrou por detalhe viu Rony bom chute chute consciente o Barbalha teve inúmeras oportunidades de estar vencendo o jogo até aqui pelo menos nesse segundo tempo o segundo tempo do Barbalha é muito bom mas ainda não conseguiu balançar a rede olha só o QR Code já na tela para você acompanhar e votar no craque do jogo você aponta a tela do seu celular e a câmera do seu celular para esse QR Code o atleta chegando com o Yuri chega o zagueirão ali o Renan rasgando tudo bola para o mato que o jogo é de campeonato então aponta aí a sua câmera para esse QR Code na tela da FCF e aí você vai poder votar e escolher entre as três opções de craque do jogo o craque do jogo ronda nossa moto aí o Jacó tocando para trás está aí no cantinho no alto o QR Code para você votar escolhe rapidinho porque aos 45 a gente encerra e no final da partida a gente traz para você o vencedor será que dessa vez eu vou conseguir até hoje a minha escolha ainda não não foi a escolha do internauta do torcedor olha não é querendo fazer inveja não mas todas as vezes que eu indiquei eu ganhei viu também né o repórter tem a prioridade de votar primeiro né olha a chegada do Barbalha e aí Leonardo Costa mais uma daquelas mais uma daquelas mas eu já estava falando aqui na cabine que eu ia no Fabrício goleiro do Barbalha mas a Jôs tem a prioridade o repórter aí meu amigo tira todas as minhas oportunidades o cara aqui já vi que eu não vou ganhar o cidadão comentou aqui disse que o Cadu não está muito bem em campo não mas vamos lá segue o jogo 37 minutos caminhando para os 38 é o segundo tempo de jogo o Atlético e Barbalha vão empatando em 0x0 essas duas equipes ainda vão se enfrentar esse ano já já no quadrangular que decide quem serão os rebaixados aí estão fazendo esse confronto e aí o passo hein Neto o que é isso hein Neto passo para ninguém o Fabrício Felipe só protege a bola sai tiro de meta para a equipe do Barbalha Leonardo Costa você continua com a opinião que o Barbalha é quem está melhor no jogo? sim o Barbalha está melhor pelo menos nesse segundo tempo o Barbalha tem mais chances tem mais oportunidade fica mais com a posse da bola o Atlético chega uma vez ou outra e os erros de passe né Rony e as finalizações é que não estão ainda das melhores eu acho que se o Barbalha encaixar um pouquinho né o seu a sua finalização pode ser que saia com resultado positivo mas nesse segundo tempo sim o Barbalha é melhor e ali o professor Taça aproveita para passar ali uns conselhos para o Yuri e aí tem atendimento ali no gramado do João Ronaldo o Renan capitão ali do time do Barbalha mostrando ali a perna esquerda ali para o massagista a árbitra do jogo vai lá conferir recebeu atendimento tem que sair né é se no primeiro tempo ela deu 5 minutos nesse segundo tempo com o número de substituições jogo parado número de cartão falta eu acredito que ela vai dar de 6 a 8 minutos já cresce aí vai recomeçar o jogo ali com a posse de bola para a equipe do Barbalha já começou não esquece hein aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code na tela e volta no craque do jogo daqui a pouquinho a gente vai revelar para você as opções são os goleiros Marcão do Atlético o goleiro Fabrício do Barbalha e o Cadu camisa 10 do Atlético é o craque do jogo Honda nossa moto parceria aqui com a FCF TV o futebol ceará e esse assunto nosso olha o lançamento para o Emerson subiu a bandeira está marcado aí o impedimento do Emerson jogada irregular ali foi uma carreira perdida vamos ver de novo o Emerson ficou aqui bem caladinho escondidinho diga Josi tem substituições por parte da equipe do Barbalha entra o camisa 17 Luiz Henrique para a saída do camisa 9 Jacó e a entrada do camisa 18 Lael para a saída do camisa 10 Romário aí mais duas mexidas na equipe do Barbalha e também com essas duas aí encerra a sua cota de substituições o Lael e o Luiz Henrique em campo da equipe do Barbalha o Jacó deixando também o campo de jogo e o Romário aí o Atlético vai dominando a bola ali no meio de campo a bola chegando aqui para o Emerson agora sim ele chegou boa bola para a área por cima do gol a bola do Yuri cabeceou para cima o Yuri outra chance dessa meu amigo velho Leonardo Costa não sei não vamos ver de novo agora o Emerson não ficou impedido fez tudo certinho e o Yuri estava sozinho estava sozinho tem que botar a bola para dentro do gol poucas oportunidades que o Atlético teve no segundo tempo essa foi a melhor não pode desperdiçar tem que na hora que encontrar a oportunidade fazer o gol aí o Yuri desperdiçando ali a chance na bola que chegou nem ele acreditou que perdeu essa bola aproveita aí estamos caminhando já para os 43 minutos aproveita para você votar no craque do jogo Honda nossa moto QR Code está aí na tela na sua telinha é só apontar a câmera e vai lá escolhe as opções são os goleiros Fabrício do Barbalha o Marcão do Atlético e o Cadu também do Atlético três opções para você escolher o craque do jogo o craque do jogo Honda nossa moto daqui a pouquinho a gente vai revelar e a Josi Freitas vai entregar o troféu ali dentro do gramado do João Ronaldo o Barbalha vem de novo vem chegando de novo com bola levantada para a área tropeçou zagueiro goleiro chegada boa do Barbalha a bola segue quicando e agora pintou o corte o Barbalha não desiste vem eita se ele chegar nessa bola aí amigo não deu outra chegada boa do Barbalha sempre com a bola aérea né Leonardo Costa o Alan Vitor levantou ali para a área o zagueiro furou atrapalhado é claro ali pelo Wesley depois atrapalhado ali o goleiro conseguiu também dar um tapinha mas outra chegada boa do Barbalha que terminou em nada é mais uma boa chegada o goleirão ali do Atlético teve que trabalhar bastante também a defesa mas o Barbalha chega com mais facilidade chega com mais objetividade olha o Atlético chegando de novo agora dentro da área pode até pintar saiu o Fabrício para fazer a defesa cresceu o goleirão para salvar ali na hora H que saída corajosa do goleirão hein sim 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 que saída boa mas eu estou rindo do técnico do Barbalha na hora da imagem ali pegou ele dizendo aquelas palavras que não pode ser novamente pronunciada aqui por nós viu Rony ele não está gostando não ele não está gostando porque o time está criando o time está chegando mas não está conseguindo fazer o gol seria a cara de pouquíssimos amigos ali do Jorge Luiz viu olha eu vou lhe dizer que bom que o microfone não está perto dele viu porque as palavras foram assim de um carinho de uma gentileza que a gente sabe torcedor sabe quais são aquelas palavras que o técnico fala viu e ele continua ali viu não está disposto a parar agora com o falatório dele não viu me imagine olha ele está fazendo gestinho ali olha isso ali o Jorge Luiz e aí o jogo segue parado ali para atendimento o goleiro Fabrício que saiu ali se jogou nos pés ali eu acho que foi na chegada do Neto impedindo né sei não se ele não sai nessa jogada aí tinha se complicado o time o time do Barbalha é pelo que eu estou aqui olhando aqui vendo o técnico gesticular bastante ele fez duas vezes ali olha bola rasteira domina com uma perna chuta com outra não pode perder esses gols rapaz mais ou menos isso mais ou menos né e aí subiu a plaquinha aí mais seis mais seis minutos o Leonardo Costa está dentro da margem de erro eu falei de seis a oito né então dentro da margem de erro dois mais para menos ou mais acertei aí o Atlético saindo do campo de defesa ali o Wesley domina para o Barbalha tentou passar no meio de dois foi agarrado é falta é falta para a Raposa vamos ver de novo chegaram ali o Cadu Barbalha vem o toque ali do do Luiz Henrique de novo com o Wesley Luiz Henrique já encostando o Wesley resolveu mandar mais lá para frente aí o Atlético tenta sair pressionado ali o Piauí a bola tocada para trás recuada para o goleiro Marcão ê Marcão não pode dormir no serviço não viu Marcão quem dorme em serviço é vigia faça isso comigo não Marcão escolhi você não entrega o ouro aí o arremesso do Barbalha o Barbalha vai rondando ali a área bola do Alan Vita agora sim o Marcão foi lá agarrou não deu rebote e resolveu o problema olha o Barbalha ficando ali com a bola domínio do Lael agora ali o Franca pressionada pressionada a bola colocada para fora pela equipe do Atlético e arremesso lateral para o Barbalha aqui no campo de ataque o Davidson faz a cobrança aí o giro ali do Lael tentou mandar para a área nessa altura do campeonato cidadão driblando ali olha o Neto lançamento era para o Yuri chegou ali o Fabrício aí o zagueirão devolve agora virou aquele Deus nos acuda ali o Luiz Henrique passo errado o que é isso meu zagueiro aí o capitão chegou e consertou a situação ia dando perca total ali na batida dos dois zagueiros Júnior eeeh cidadão essa hora já está cansado 47 e 22 vamos até 51 o Atlético não desiste vem de novo para o campo de ataque com o Yuri que trocou de lado a bola para o Neto cortou o primeiro marcador Neto aí o Barbalha vai tentando sair com o Franca o Franca recebe a marcação vem para cima dele tome bola para o Lael vai cortar o zagueiro Lael tentou uma firula ali não deu certo ele voltou com o Franca e aí o passe lá na frente a bola chegando ali para o Nino subiu a bandeira marcado o impedimento do camisa de número 13 da equipe do Barbalha ali na ponta direita olha o Lael deu para o Franca é não sei não acontece 48 ó gente últimos minutos para você escolher o craque do jogo o QR Code está aí na tela você aponta a câmera do celular vai lá para o Instagram da FCF oficial e lá você escolhe ou Fabrício do Barbalha Marcão do Atlético ou Cadu do Atlético quem quiser acompanhar o narrador eu botei no Cadu aí a bola para o Fabrício e aí tome chutão buscando ali o Alan Vito que ele trocou de lado está aqui pelo lado esquerdo agora tem a cabeça lateral o Barbalha que tem pressa Lael partia com a bola aqui está congestionado viu Lael opa no tranco por ali o arremesso é para o Atlético 49 a árbitro mandou parar ali vamos ver jogada normal a disputa de bola ali o Atlético ficou com a posse de bola olha o Diogo olha o Barbalha ainda tem gás para recuperar a bola ali o Júnior esperou alguém mais bem posicionado e aí a batida em cima ali da marcação ela explode no Yuri depois ele corre para colocar a bola para fora olha lá o Nino arremesso lateral chegamos a 50 vamos até 51 segundo tempo de jogo está acabando a bola prensada escanteio pode ser aí a última chance do Barbalha chegar ali pelo campo de ataque e aí desabou ali um zagueiro é o Diogo vai levantar ali levantou está tudo bem ali com o Diogo escanteio para a equipe do Barbalha últimos segundos de jogo aqui no estádio João Ronaldo jogo empatado em 0x0 o Barbalha é quem tem a chance de mandar a bola para a área a galera do Atlético fica todo mundo esperto ali cada um escolhe um está todo mundo na marcação vem chegando mais gente ali para reforçar o ataque do Barbalha a bola levantada tira a defesa do Atlético na briga por ali o Barbalha fica com a posse de bola pode até pintar a batida entregou nas mãos do Marcão olha o chutão ali sobrou para o Emerson pode chegar o Atlético para fazer o gol do jogo passe não meu pai do céu eu posso dizer inimigo do gol não ele escorregou e acabou foi a chance da chance perdida quando aponta o centro do gramado a Ingrid Santos encerra o jogo aqui no João Ronaldo com lance lá e lance cá o 0x0 Leonardo não reflete o que foi o jogo o jogo foi até bom o 0x0 não reflete o que foi o jogo mas reflete o que é os erros de finalizações muitos erros de passe e esse lance o último lance do jogo para sair com resultado positivo é inadmissível não pode perder tem que fazer o gol tem que matar o jogo no bom sentido eu acho que tivemos um jogo intenso com boas oportunidades para ambas as equipes primeiro tempo o Atlético melhor segundo tempo o Barbalha melhor mas os erros de passe prevalecer os erros de finalização prevalecer no jogo e olha só o pessoal foi lá para o Instagram da Federação Cearense de Futebol votou e escolheu vocês de casa escolheram mas eu vou deixar a Josi Freitas revelar para a gente não daqui a pouquinho ela vai então a gente vai falar aqui e ela vai só lá para buscar o craque do jogo que foi escolhido o Fabrício eu disse eu disse qual foi a porcentagem pois é a porcentagem dos votos aqui para a gente produção o Fabrício ganha o craque do jogo o goleiro da equipe do Barbalha aí Fabrício um dia eu acerto no craque do jogo um dia vocês vão me dar essa moral deixa eu ver aqui a porcentagem só enquanto você encontrei eu acho que o Fabrício ele foi sim o destaque por conta das acredito que três boas defesas três boas defesas que era chance claro e manifesta de gol que ele conseguiu não tomar o gol para a sua equipe eu acho que ele fez uma boa partida agora o destaque quando as equipes tem como goleiro o destaque da equipe é porque os atacantes do time adversário não foram eficientes na partida também tem essa questão o Fabrício com 53% dos votos fica com o troféu craque do jogo ronda nossa moto vamos lá para o gramado do João Ronaldo saber o que fala o craque do jogo Josi é isso o Rony foi eleito o craque do jogo ronda nossa moto com 53% vamos aproveitar e entregar para ele o troféu Rony olha daqui a pouquinho a gente vai entregar o troféu para o craque do jogo o Fabrício que vai pintar na sua tela daqui a pouquinho o Marcão do Atlético ficou com 24% e o Cadu meu escolhido aqui ficou com 24% também pelo menos a segunda posição ficaram empatados já estou aqui com o craque do jogo ronda nossa moto vai receber o troféu de craque do jogo eleito com 53% e aí um jogo muito disputado mas você foi eleito pelas suas defesas principalmente ali no primeiro tempo qual é a sensação de receber um troféu desse fico muito feliz sensação de dever cumprido dedico esse troféu a minha esposa a Rafaela meus filhos Maria e Gael sem eles eu não sou nada e adeus a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem e eu acredito que o Senhor tem feito isso na minha vida tenho essa confiança então dedico esse troféu Obrigada viu Aí o Fabrício agradecendo a família agradecendo a Deus pelo conquista ele que foi um dos principais nomes desse jogo goleiro da equipe do Barbalha craque do jogo ronda nossa moto Leonardo Costa e aí o jogo 0 a 0 eu dizia que o 0 a 0 não fez juiz porque as equipes chegaram bastante até que tiveram chances de fazer gol O 0 a 0 não reflete necessariamente o que foi o jogo porque foi um jogo com oportunidades com chances claras e manifesta de gol primeiro tempo repito o FC Atlético foi uma equipe que chegou mais que ocupou melhor os espaços do campo segundo tempo vem o Barbalha vem com comportamento diferente do primeiro tempo Barbalha no segundo tempo foi melhor mais eficiente no quesito criação com chances e oportunidade de fazer o gol mas as duas equipes foram penalizadas pelos erros de finalização eu acho que tanto o Atlético no primeiro como o Barbalha no segundo criaram oportunidades mas que não tiveram competência suficiente para converter essas oportunidades em gols precisa corrigir isso aí porque vê um quadrangular do rebaixamento e lá não cabe erros não cabe falhas é vencer ou vencer eu acho que o Atlético e o Barbalha fizeram um bom jogo no quesito oportunidades briga intensa querendo vencer mas os erros prevaleceram tanto para um como para outro e os goleiros foram o destaque porque quando as equipes criaram eles estavam lá para não deixar balançar as redes olha só ainda vem ainda nesse final de semana continuação da rodada no Presidente Vargas nós vamos ter Ferroviário e Maracanã vamos ter o Clássico Rei Fortaleza e Ceará que vai ser transmitido pela FCF só para o exterior só para quem está para fora do Brasil e vamos ter também lá no Morenão Iguatú e Floresta mais três jogos que ainda vão ser transmitidos pela FCF TV e o Campeonato Cearense vai chegando ao final da sua primeira fase e a gente agradece aqui a oportunidade a Federação Cearense agradece a toda a nossa equipe técnica que levou até você essas imagens as informações todos os lances desse jogo nós vamos ficando por aqui agradecendo também a Deus pela oportunidade e a gente se encontra até a próxima não esquece fica ligado fica conectado aqui FCF TV o futebol cearense é assunto nosso suma